Se duas pessoas que treinam no ginásio há mais de 20 anos cada uma te pudessem dar conselhos, que conselhos é que seriam esses? É aqui que eu e o meu colega Jorge Segurado vamos focar hoje, como se fôssemos dois tios do ferro, a falar sobre aquilo que funciona, aquilo que não funcionou tão bem, as boas e as más referências. E atenção, esta conversa não é para mentes fracas. Este é o podcast hardcore das dicas do Salgueiro. O Salgueiro Eu via o RoboCop todos os dias com 5 anos. Todos os dias? Todos os dias. Explica-me a tua coisa. O meu pai depois decidiu cortar a cassette do RoboCop. Cortou? Como assim? Cortou? Porque eu via todos os dias. Ele cortou mesmo a fita? Cortou a fita, sim. E a linda, grande pai. Porque mesmo já a cassette estando toda estragada, eu mesmo assim gostava de ver o RoboCop todos os dias. É de graças. Olha lá, olha aqui. Ah, RoboCop. Estupidez não, isto é o Exterminador. Espera. Overhoven. Interdisador. Bacana, não é? Já, já. Foi a minha primeira panca desde sempre. A tua parte favorita do filme, não sei qual é. Bitches Live. Deixa para aí. É o melhor mal de sempre. Bitches Live. É o Kurtwood Smith. Yeah. Bitches Live. É o Parents. É o nome do gajo no filme. É do 1, essa frase. O RoboCop 1 é o melhor. Os outros não sabemos, não é? A gente depois mete isto com som. Ah, não. Eu posso me pedir agora. É esse? Para ter. Que animal. Vestes que isto dava hoje em dia? Não. Virar para todos os gajos. Bitches Live. O gajo depois atirar a granada com... A cavilha da granada com os dentes. Que animal. Murph. Foderava. É que eu não tenho grande recoleção desse filme. Não tenho grande... Eu lembro que até em anos teus, não é? Em aniversários teus, tu meteste... Era a cena da Bitches Live. Era... Não houve uma cena qualquer no restaurante chinês em que tu meteste, tipo, o RoboCop para dar, ou lá o que é que foi. Conseguiste isso? Não, acho que não foi o RoboCop. Eu não lembro. Pá, foi um Karaoke qualquer, mas isso... Era aquele Karaoke que era na Duque do Olé. Ah, aquele dos Chinocas, já. Chinocas, exatamente. Só que, pá, entretanto, não... Fechou. Acabámos todos noas gritos, o caraças, ouvi trânsito. Yeah. As tuas festas de aniversário é um tipo de animalidade do caraças, não é? Então, com o meu irmão, com o Beirão... Com o Beirão. Ah, pronto, esses animais. Com o Beirão. O Moritz também, o Conde. O Moritz? O Moritz é que também adora o RoboCop. Bons tempos, bons tempos, Karaças. Quando ímos todos ao César? O que é que mudou em nós? Estamos iguais ou não? Eu sinto-me igual. Tu também... Tu... Todos és o que te continuam mais igual. Tu ainda continuas a dar os mortais, ainda consegues fazer as coisas que sempre consegues fazer, ainda moves mais peso do que eu move agora e... Pá, acho que na tudo é... Apesar de tudo é exato. Eu não move mais peso do que o que tu moves agora. Tu fazes a escolha de já não estar tão... Pá, tu tens um violentamente integrado no treino de força. Vá, sabemos assim. Não, ainda estou. Ainda temos esse objetivo sempre de ficar mais fortes e tem que estar sempre presente. No entanto, temos que ser como água, tens que contornar um bocadinho... Temos que ser realistas. As adversidades. Nós somos pais, nós já há quase 40 anos. Sim. Obviamente tu fazes um treino mais duro. Para que a malta esteja em sintonia e conheça um bocadinho melhor de nós, talvez estamos 2 com 39, temos a mesma idade. Tu fazes em junho, eu faço em julho. Portanto, este ano vamos fazer os 40. Estás borrada ou não? Nada, nada. Eu já te disse isso há bocado. Eu vou chegar aos 40 e assim estou na minha melhor forma física de sempre. Mas isso não é assustador? Não tem alguma coisa de assustador? Já num dia esta merda vai da agulha. Não, acho que... Não me sinto assustado. Apenas acho que há uma fase em que estamos a encontrar aqui o equilíbrio do treino. Estamos num ponto ótimo entre o que tu consegues fazer e o que achas que deves ou não deves fazer. Eu acho que a sociedade fodeu-me um bocadinho a cabeça. Deram-me a entender que essas coisas tu fazes e depois como é que é? E depois aos 30 e depois aos 40. Então parece que na nossa cabeça há uma crença de bomba relógio que eventualmente vai explodir. E isso já teve um bocado. Porque eu não quero tê-la. E somos a prova de que não é preciso tê-la. Caramba, se com 39 estamos com o melhor físico neste momento do que em alguns trâmites daquilo que estávamos com 25, há aqui alguma informação útil do género. You know what? Tu estavas enganado. É mesmo. Tu a mim não me conheces. Não podes dizer que eu aos 30 anos vou chegar e vou ter barriga. Já. A malta... Sempre diziam isso. Tu não me conheces, tu não sabes. Não sabes. Mas esta geração também, tu vês muita malta. Até tem maior longevidade nos desportos, mesmo por isso, porque as pessoas sabem treinar melhor, sabem comer melhor, sabem ingerir, sabem perceber que tudo tem um custo. E... Refere-te à nossa geração, não é? A nossa geração. Para entrar aos 40 e aos 40. Até mesmo... Tu vês muito bons atletas de 40 e 50 e tal. Eu e tu nunca gostámos muito de futebol, mas temos de dar mérito. Por exemplo, ao Cristiano Ronaldo. Foda-se. Consegue manter. Exatamente. Sem dúvida alguma. Consegue manter a forma física que tem. Ou ainda ter a performance que tem, com a idade que tem. É. Mas porquê? Porque é super disciplinado com a alimentação, com o treino e acho que é esses modelos que... E essas referências que os mídias de hoje deveriam ter. Pensar não só em performance, mas em longevidade também. A malta esquece da animalidade que é o desporto daquele nível. É longevidade. É corresponder a cada sábado ou domingo. Todos os sábados ou domingos. 80 minutos. Se eu entendo, não é de um rabo. 90 minutos. 90, exato. Até depois, nós com o futebol é de 90. Como tu jogaste rabi no direito muitos anos e até foste na seleção, é normal que tenhas intrusado os 80. Está sempre na cabeça. E sinto que depois de terminares o rabi... Já há quanto tempo é que já não joga rabi? Bem, deixei aos 31. Foi aos 31. Então está há 8 anos, mais coisa, menos coisa. É o meu miúdo penino e pronto. E foi quando eu tive que deixar. Começaste a ter também algum receio, uma cena assim do Gene Pace. Já são demasiadas pancadas e... Foi, que eu, principalmente, a razão, não sei se lembras, quando eu deixei, foi por causa da minha cervical. Estava aqui já com várias hérnias ou a proteção do disco. Já não me lembro do termo técnico, mas estava mal. Estava no sentido que qualquer choque dava, sentia logo um desconforto enorme no pescoço, que depois a sua vez também feitava os ombros e tive mesmo que fazer uma pausa. E é engraçado que agora, hoje em dia, recuperei disso também. Pronto, isto também, para quem não sabe, o Jorge jogava a pilar e há uma formação ordenada chamada melee no rabi, que é o scrum este que estamos aqui a ver. Aqui é uma violência do Caraças e ele sendo um dos três que estão à frente. Deixa eu ver se vejo aqui alguns em que deu para perceber melhor. Mas pronto, a malta também percebe, já está a gente viu um bocadinho de rabi e entende. E este primeiro choque na televisão não faz jus àquilo que é efetivamente o choque. É uma violência do Caraças. É quase como se tens um boi de carga que está a empurrar ao máximo possível. Pá, acho que também são gigantescos. Já, o Ray-B também ouvi uma vez... E isso para a saúde cervical, obviamente, não ajudou nada. Não te fez maravilha. Não, e então aquela posição que é específica, fazia muita força com o pescoço, afetava muito. Mas hoje em dia, infelizmente, pronto, tenho obviamente tendência para ter um pescoço ou outro, mas, obviamente, mobilizando bastante a coluna dorsal, gerindo bem o stress. Obviamente, tenho andado bem. E pronto, e continuo assim. A minha lombar também tem hernias. Eu coleciono hernias também. É o que é facto. Quem tem um passado esportivo mais intenso é o que acontece. O corpo tem um desgaste. A quilometragem paga-se mais tarde, não é? Muito, exatamente. Mas, pronto, estamos aí, continuamos a treinar, ainda com... Felizmente consigo ainda treinar numa base diária, treino de sete dias por semana e... Pai, sinto-me abençoado por isso, acima de tudo. Uma benção também. O meu trabalho permite também, isso. E já vamos falar disso das sete dias por semana, que eu acho que há aqui muitas coisas importantes a desempacotar. Mas, pronto, eu hoje chamo-te aqui e acho que nós agora estamos a cumprir um ciclo que é, estamos a fazer 10 anos das dicas e... Tu foste o meu segundo podcast, o primeiro foi com o meu mentor dos duplos, o David Chan, e tu foste o segundo a falar sobre o trabalho de força e, obviamente, a malta já nos associa bastante porque já tivemos várias intervenções tuas para o nosso canal das dicas do Salgueira e eu pensei, bora lá falar de como é que estamos agora. Inclusive é quem vir o Jorge de há uns anos atrás, quando fizemos o episódio número 2 e vê agora, é de já, e o gajo está diferente, estás mais magro, estás mais checo, portanto, fomos muito, houve muito serpentear do tipo de treino que fazemos ao longo dos anos, que é para conseguir dar conta do recado, mas continuar a sentir-nos úteis, úteis fisicamente, para nós também. Há muito aquela... às vezes um bocadinho teimosia masculina, se sabemos o que quisermos, aquele mindset de querer manter alguma competição connosco próprios, e há já não levanto 200 e tal de agachamento, mas agora arranjei outras formas de me desafiar, se calhar agora estou a correr durante mais tempo, estou a saltar mais alto, estou a fazer qualquer coisa. Epá, eu acho que isso é uma boa dádiva que damos aqui à malta que nos ouve, de uma forma completamente descontraída, era o que eu estava a dizer, isto é tipo barbells and whisky. Vamos falar como se estivéssemos a beber, por acaso estou a beber chá, não tem nada a ver, não é chá escocês, os headphones caíram, não é chá escocês, é chá de cidreira, estás a beber água, mas como se fosse uma conversa de charuto, em que vamos também falar muito, muito e mostrar muitas das nossas referências, porque eu acho que as pessoas estão com as referências um bocadinho trocadas, em particular os miúdos novos, porque é muito mais fácil através dos influencers só querer olhar para corpos beltos, mas corpos beltos às vezes só significa que se portaram um bocadinho melhor com a dieta, e que provavelmente há muito photoshop, e que há também muita jarda. É o que nós já ouvimos dizer do Paul Carter, vamos dizer, every skinny guy can get abs, traps are a true sign of strength. Ora bem, por acaso é verdade, os trapézios revelam muito mais um corpo de um gajo forte do que os abdominais, ou dos abdominais é a luxúria. É luxúria. E qualquer magricela consegue ter abdominais. Exato, é um bocado por aí também. Havia aquele comentário guadamaxista que era, podemos dizer hoje, estamos aqui com o whisky e podemos dizer à vontade. A frase não é nossa, podemos dizer, se nos cancelaram, é cancelar. Como é que era? Abdominais num gajo magra como mamas numa gaja gorda. Exatamente. Não conta. E uma gorda sem mamas é uma visão de um inferno. Exato, exato. Pronto, agora que já fomos cancelados, temos que continuar. Vamos ter cancelados, vamos ter cancelados, a sério. Aí vai. Nós também temos que começar a deixar de pedir desculpa por dizermos coisas que têm graça, não é com o objetivo de magoar ninguém. Até porque eu adoro gordas como mamas grandes. Mas, olha, tu viste o novo vídeo do John Cena. Viste o novo vídeo do John Cena a falar em ser natural. Viste interrelance que tu falaste-me hoje e também tinha visto por acaso, acho que foi o irmão do Mark Bell, o Chris Bell também. É, ele partilhou isto e pronto, e obviamente que ele serve o Steiner e o Caraças e basicamente o gajo está a dizer... Ele está a dizer... Espera aí, deixa-me cá ver se consigo pôr o vídeo. Ora bem. Ele está a dizer... E nós depois vamos pôr o som, mas tu também já viste o vídeo, portanto nós agora não estamos a ouvir com som, mas depois mais tarde vai aparecer com som para a malta lá em casa. Ele está a dizer que testa a sua testosterona, 840, tem 46 anos. Eu não sei nada a esse fulgur, mas está ainda num bom spot. E, portanto, está a dizer que nunca na vida sentiu que precisava de tomar o esteroid. E ele está a dizer que manteve-se drug-free a vida toda. Eu acho que se for uma mentira, ele toma o esteroid, ele não quer dizer, não querer admitir que toma o esteroid, acho também é bom para os miúdos que estão a ouvir isto e não vão banalizar os esteroid e não vão escolher logo a via mais fácil. Nesse sentido, eu acho que, pronto, é uma mentira perfeitamente compreensível. Agora, também, como é que nós encararíamos se ele dissesse que usa esteroid e o que é que as pessoas diriam? Bem, atenção. A mim o que me faz confusão é que eu fiz o survey, fiz o poll nos meus stories. E até agora, até há bocado, 15% das pessoas que responderam, e estamos a falar de cerca de 60, disseram que sim, que acreditam que ele é natural. E isso a mim faz um bocadinho de confusão porque eu acho que há falta de noção. Isto para trazer atrás o tópico de conversa que eu estava a puxar há bocado, que é as referências hoje em dia são de um género, são de um estilo, que já baralham a cabeça. E, em particular, eu estive a reparar que tipo de pessoas é que tinham dito que sim. E era tudo malta muito nova. E malta nova que gosta de fazer o seu exercício, mas tem muito aquela onda estética e não sei o quê. Ou seja, devem ser pessoas que seguem muito aqueles youtubers que dizem que são natural for life. Portanto, muitos desses youtubers já aparecem jardados e dizem que são naturais. Alguns estão a mentir, outros não, provavelmente. Também há uns freaks. Também há uns freaks na natureza. Eu vi muitos freaks desses. Uma malta que... O Enzima, por exemplo, não é? Há o Enzima, sim. Eu tinha, por exemplo, colegas meus, que tu não sei se chegaste a conhecer, uma vez estávamos lá no banco de spin do Quintal e estávamos todos a fazer o spin e ele nunca, não levantava e pela primeira vez levantasse assim 90 quilos para duas. Do Quintal, desculpa, isso foi quando? No Quintal de Moritz, que ele tinha lá na casa dele, um ali baixo, tinha um banco de spin lá no Quintal. Então, um dia estávamos lá a treinar, nós gostávamos de fazer isso. Íamos lá para o Quintal dele, fazíamos spin e houve um que por acaso nunca tinha treinado e levantasse assim 90 quilos pela primeira vez. E, pá, é competente genético. Vês a largura dos punhos, a largura dos coteveus, as pernas. Ele é todo forte. Mas é engraçado que depois ele não conseguia aplicar isso no rugby. Também. Eu lhe põe em cima, não sei, fico na dúvida. Ele tem um físico do Caraças. Este gajo é um gajo que é um do também... Ele participa no podcast que nós gostamos muito, que é o do Mark Bell. Já agora, quem tiver interesse e quem gosta de podcasts sobre o assunto, tem que se vai um bocadinho mais aprofundadamente falar sobre força, flexibilidade, kettlebells, barras, powerlifting, strongman, crossfit, maratonas, tudo. Agora jiu-jitsu também. Jiu-jitsu, tudo. O Inzima também é do jiu-jitsu. Aliás, eu gosto muito que o nosso formato seja muito semelhante. Acabamos por, não é que eu esteja a imitar nada, mas acaba por ser um formato que faz sentido no mundo do fitness. Daí nós também fazemos uma coisa um bocadinho semelhante. E é uma coisa que eu tenho vindo a fazer também, que é que tenho os convidados, mas depois pego neles e vou fazer um treino com eles e gravamos. E eles fazem muito isso. Pronto, e este em cima é um dos apresentadores. E o gajo diz que é Lifetime Neri também. E aquela genética africana também ajuda, mas quer queiramos, quer não. É pá, um gajo olha para isto e o gajo é mesmo muito, muito grande. Eu fico mesmo na dúvida. Mas fica aqui então aquela dúvida que é, por um lado, nós estarmos a falar, se for para falar, mais vale ser aberto e dizer as coisas. Por outro lado, sabemos que quem ouve vai pensar, ah, se o meu herói faz isto, então eu também vou fazer. E nunca vão conseguir fazer. E há pessoal que nunca treinou duro o suficiente para saber se realmente precisava dos esteroides ou não. Pois. É o que tu vês a acontecer. Porque se tudo é tão rápido de adquirir hoje em dia, por que não também atravessar essa estrada de forma mais rápida, não é? E acho que há um exemplo. E acho que há o extremo, o oposto, que é o Sam Sulek. Aquilo que eu estava a falar ao bocado. É pá, tu há bocado falaste-me desse gajo, eu já vi qual é a coisa dele. Mas o que é que tem o gajo? Conta-lhe lá. É um mido gigante e que é claramente assumido utilizadores de esteroides. Não sei se é o Tremblona ou o que é que ele utiliza, mas pronto, utiliza aí e pronto, acho que é. Ok, é este gajo aqui, é isso? É, exatamente esse aí. E pronto, acho que é perfeitamente assumido. Utiliza, tem 22 anos o mido. Este gajo tem 22 anos? Acho que é, 22 anos, sim. Oh my fucking God. É que até a cara dele está tipo, trabalhada. Está tudo carregado. Olha o gajo, meu. É pá, não, meu. E se faz lembrar aquele gajo que o Pissar, como é que chamava aquele gajo, aquele brasileiro que tu curtias, bué? Tem uma cara assim, meio esquisita também. Não havia um brasileiro que tu curtias, bué também? Amigo do Toguro e dessa malta. Carpelling? Não, não, não. Parece deste gajo, olha lá. Lembra-se que tinha assim? Ah, o... Ah, caramba, tinha um nome assim estranho. Dá-la Calas. Dá-la Calas e não sei o quê. Quem foi este gajo? Pronto, é tudo mal. Pá, é, lá está. Isto para mim não é nada, meu. Eu olho para isto e isto não é nada, meu. Não, nada. E a mensagem que a gente passa acerca da alimentação, a cena do Dirty Bullking, aquela cena. Calorias são calorias, só como merda. Este leite daquele pacote completamente. Ah pá, e meio Big Macs ou pequenos almoços. Não sei, assim, um vídeo qualquer. Mas já viste, 4 milhões e 700 de followers, não é? Vendo. A banalização dos esteroides também vendo. Isto é uma merda, meu. Vês pessoas bem interessantes que ninguém segue. Não, é sério. Já estamos a falar do Zeca Vanes. Zeca Vanes, meu. Exatamente. Pá, sigam o Zeca Vanes, meu. Lá está, estas merdas. Pá, se há alguma coisa a servir deste podcast, que seja isso. Pá, o Zeca Vanes. Zeca com CH. Não se passa. Ze Vanes. Ze Vanes. Ele, pronto, ele também tem alguns seguidores, quer dizer, mas não é 4 milhões nem pouco mais ou menos. É 41 mil, estás a ver? Eu tenho quase o triplo do gás, mas tipo... Pá, é... E o gás está sempre a mostrar coisas, pá, interessantes e... Isto é engraçado. Era o Kennedy a falar sobre... Do La Sierra High School. A La Sierra High School, acho que é o nome desse... E ele segue muito aquele modelo à moda antiga de, epá, de facto os homens tinham mais testosterona, as pessoas eram mais fortes, havia mais atividade física, tanto para homens como para mulheres. Ah, pois, exatamente o Sierra, olha lá. Isto era tipo, pronto, são aqueles vídeos à moda antiga e o Zeca Vanes adora estas coisas. E o trabalho que ele faz com os seus alunos também, com os seus atletas, é incrível. Quem me dera que houvesse um ginásio do Zeca Vanes aqui, pá, eu adorava, com o meu medo, andar-se num ginásio. Não é? Completamente. Agora que tens filhos, gostarias que tivessem alguém assim, tão competente e com tanta paixão, para eles irem lá poder treinar. Que ensinasse os padrões básicos do fitness. O que nós estamos a ver aqui é tipo, é, padrões básicos. Estás a trepar, estás a subir, estás a aguentar, uma isometria, estás... Não há aqui nada muito especializado. E é o que ele diz, é treinar não só para a força de ginásio e a força de performance, mas também para transferir essa força que é adquirida no ginásio para outros aspectos da vida. Para não ser medíocre nos estudos também. E ele, pronto, vende muito isso. E quem me dera que houvesse um ginásio do Zeca... A malta esquece do elemento cognitivo que esta merda nos dá, que é se tu és capaz de preservar para o treino, para uma programação, para saber que demora tempo a adquirir as coisas e que só às vezes, quando atinges um platô, de repente ganhas mais 5 quilos na barra e consegues levantar mais 5 quilos, é uma alegria brutal e parece-me um passo pequeno, mas é uma coisa muito grande a nível de accomplishment cá dentro. Epá, eu acho que isso é... Isso dá-te um reduto que tu vais utilizar para outras coisas também. Traz só o microfone mais perto de ti. Mete o mesmo ao pé do gordo. Traz, traz para o pé de ti. Isso, boa. Ensina perseverança, não é? Sim. Que eu acho que os mil de hoje também desistem muito facilmente. Sim. Não têm complacência suficiente e são valores que ele prega muito. e achas que é mais da geração deles ou achas que somos nós que estamos a falhar com eles? Acho que é ambos. Nós também encontramos também a solução para responder a este problema, mas também é de facto as redes sociais onde é tudo tão rápido, eles consomem tudo muito rápido, é tudo um consumo rápido. Não sei se já deste um iPhone ou um Moodle, ou um smartphone, é sempre a mexer, sempre a ver coisas. Eles sabem mexer naquilo, parece que nasceram para mexer naquela pequena. É sempre com o Dinho, Dinho Beda Pequenino. Eu ainda não dei, ainda não dei ao meu filho. Atrás ao máximo, claro. Atrás ao máximo. Já, estamos com outros casais, por exemplo, que têm filhos da mesma idade ou um bocadinho mais velhos e é de género, ah, quais são os animais que ele gosta? Porque estão a tentar jantar e estão a tentar também distraí-lo e nós tipo, olha, nós não temos ainda, não é que ele não goste de ser animado, já lhe mostramos também, não estamos aqui armados em puristas, mas, é pá, não, ainda não lhe dei, ainda não lhe dei. E um dia destes fiquei contente porque ele chegou a pé de outro rapaz que estava a ver o telemóvel, mas mesmo tipo vidrado, ele olhou tipo dois segundos e basou, cagou, e eu fiquei tipo, é pá, boa, boa, quanto mais tempo conseguimos preservar isto, melhor. Por outro lado, também não gosto daquele extremismo, aqueles pais que dão zero açúcar, zero dessas coisas aos filhos, é pá, um dia mais tarde eles descobrem e depois é tipo, às colheres, às pasadas daquela merda. Exato, é difícil ensinar a moderação. Já. Lá estava, eu estava a falar disso do açúcar. Exatamente, eu quero ensinar a moderação. Mas, obviamente, também queres atrasar ao máximo, porque nós sabemos que os miúdos, quanto mais pequenos estão a ingerir o açúcar, obviamente também estás viciado logo o paladar deles. Pois, mas se tiveres um bocadinho e ensinares a moderação, acho que é possível, não é? Claro, agora, há uma idade em que eles conseguem compreender a moderação e há uma idade em que se calhar reagem muito no... Pois, tu tens dois, diz-me tu a mim, tu sabes isto melhor do que eu. Mas, mas também é uma luta, também é uma luta. Se tu ensinares o que é, provas um bocadinho, já está. Ah, mas o que mais? O que mais? Já está. Exato. E vais criando na cabeça dele aquela coisa, aquele padrão, não é? Aquele algoritmo de, já está, foi um bocadinho, ok, it's done. Exato. Uma vez de vez em quando, e não sei o quê, parece que é melhor do que, ou estás à vontade, é pá, hoje estou à vontade? É muito difícil lá nas festas de anos, quando vais. Tudo. Não, é... Tudo é merda, não é? Tudo é... Pá, marshmallows e... Eu tento sempre dizer, como a comida, como o pão, como o queijo, como as coisas, os salgados, pelo menos, sempre levas com um bocado de proteína, agora só, só mesmo levar os marshmallows e as gomas e as bolachas e as batatas fritas é o pior, os gajos com as batatas fritas é impressionante. Olha, vamos voltar atrás e falar um bocadinho do treino. Então, tu tinhas uma abordagem muito mais de força nos teus treinos, sempre foi uma coisa que tu sempre fizeste e tu sempre inteligiste que a força acaba por ser um bocadinho a base de tudo, não é? E ainda é, ainda acredito muito que o treino de força é completamente prioritário, nós sabemos que os níveis de força influenciam todas as outras manifestações de força, incluindo o power, mas estavas ao bocado também a falar da questão da potência que realmente tem-se vindo a ver, que é das capacidades físicas que te cresce também mais depressa com a idade. Pois, pois. E acho que tinha sido o Dr. Andy Galpin que tinha falado também disso e que realmente é importante manter algum tipo de trabalho explosivo, a capacidade de sprintar, a capacidade de fazer uns swings, de fazer uns cleans ou se tu consegues ainda ter essas capacidades deves mantê-las, deves, se não, use it or lose it. O último convidado aqui do podcast introduziu o tópico que eu acho que gostava que começasse a ser um tópico ou uma terminologia comum para as pessoas que era, portanto, temos a sarcopenia que é a perda de massa muscular, temos a dinopenia, acho que é dinopenia que é a perda de força com a idade, e eles estavam a tentar introduzir ele e mais um grupo de pesquisadores e investigadores científicos que é de, que seria o powerpénia, que seria essa perda de potência e eu acho isso muito interessante, eu acho que isso é uma cena de louvar alguém estar a puxar por esse lado e o doutor Andy Galpin como estava a dizer também é uma pessoa muito interessante para seguirem porque seria muito interessante termos pessoas de 80 anos a conseguir saltar exato não precisa saltar para cima de uma caixa mas saltar produzir a força no tempo suficiente e na sequência desse salto conseguir equilibrar-se também tu vês às vezes com os saltos tu vês que a tendência de desequilibrar é muito maior quando as pessoas têm mais idade e acho que a importância de manter um saltos não precisa de ser um volume louco que às vezes o excesso do volume nestas pessoas é que desgasta muito mais do que no meio de 20 anos e a capacidade mesmo de manter os movimentos explosivos eu adoro o kettlebell swing é um movimento que é ótimo mantém a explosão e a curva de aprendizagem é baixíssima ainda hoje vi um vídeo de um gajo que é o Keith Cook também que eu adoro o gajo que é um gajo que é de artes marciais e ele está com 64 anos e olha a pinta do gajo a bater no a pinta do gajo a bater na cena olha lá olha a velocidade olha a explosão está lá tudo e a única cena foi o gajo nunca parou nunca parou trata-se bem ótimo pá tudo está tudo lá tecnicamente está tudo lá já isto o Mike Tyson também o Mike Tyson é pá é a malta que não parou é a malta que não parou o Mike Tyson não sei como é que é o regime dele de treino agora mas ainda há pouco tempo estava a lutar lá com era qual era o mas ainda assusta ver o homem a mexer-se como um gajo mexeu o gajo mexe-se bem pá está tudo lá está tudo lá fibras rápidas continua tipo pá muito rápido muito violento aquela máxima use it or lose it use it or lose it e vejo mesmo que também não sei se foi o Dr. Andy Galpin ou não pronto eu também vi também que às vezes a sarcopenia e esses dinam penia exatamente isso às vezes a perda da massa muscular e pronto e essas outras capacidades físicas deve-se mais com inatividade do que propriamente fatores fisiológicos eu vi isto no outro dia dizer que só as pessoas se mantiverem ativas conseguem mesmo reduzir drasticamente a perda dessas capacidades físicas agora há aqui trade-offs e uma coisa interessante à medida que a malta vai avançando e à medida que a malta vai percebendo como é que o corpo funciona eu começo a pensar que não há programação que nos conheça tal como tu disseste no início do podcast portanto há aqui um trade-off que é eu de vez em quando sacrifico frequência por intensidade mas de vez em quando sacrifico intensidade por frequência tu neste momento estás numa fase da tua vida em que tu estás a meter mais frequência talvez estás a treinar sete dias por semana que muitas pessoas da ciência diriam tipo ai meu Deus ai mãe do céu tu treinas todos os dias mas vendo bem tu tens um conceito muito muito bom na minha opinião que é o stress alto e o stress baixo fala-me de como é que tu passaste de um ritmo tão intenso em que as cargas eram mais aproximadas do teu máximo e agora tu treinas sete vezes por semana consegues ainda incluir treinos de jiu-jitsu também que é o que tu estás a fazer agora é duas vezes por semana que fazes? sim, tento fazer o mínimo de duas vezes mínimo de duas vezes às vezes não consigo mas pronto tenho conseguido uma base de volar bastante duas vezes mas ainda aqui mantendo a tua dose atlética de força de condicionamento físico fala-me sobre isso então pronto eu como estava a dizer nós vamos ter sempre o objetivo de manter a força máxima um dia por semana tenho que garantir que levanto pesado pelo menos um movimento que eu quero sempre melhorar que é sempre o peso morto na minha opinião o peso morto é o movimento rei da força porque não tem skill nenhum qualquer pessoa consegue escutá-lo bem ou uma variante do peso morto não tem que ser do chão pode ser dos blocos e esse como estava a dizer um dia por semana quero garantir que trabalhe o peso morto se por acaso sinto o corpo massacrado eu posso atrasar em vez de ser uma vez por semana faço de 10 em 10 dias 12 em 12 dias se assim o necessitar e o que é que eu faço também deixa-me só perguntar-te uma coisa em relação ao peso morto que eu acho que já devem estar a dizer pá, peso morto o peso morto fica à rasca das costas tu falaste em tu falaste em variantes do peso morto para poder mitigar isso ok é importante o peso morto sim senhor e é importante levantá-lo pesado não é um exercício que seja para fazer 12 reps ou 15 reps mas como é que tu ludibrias o facto de ser um exercício tão taxante no corpo essas variantes dos blocos não sei o que é o que mais utilizas para mim pessoalmente sim eu sou desenhado para fazer peso morto tenho uns braços muito compridos tenho 1,79m de altura é, cabe bem na tua estrutura a minha vergadura de braços é 1,88m ou seja tenho os braços naturalmente muito compridos para mim estar aí a buscar a barra ao chão é diferente de uma pessoa que tem uns braços curtos aí é que os blocos podem entrar uma pessoa com os blocos dá um bocadinho da altura da barra em relação do chão desculpa do chão em relação aos braços em vez de estar aí a buscar tão baixo está a buscar a barra um bocadinho mais cima o que é que isto permite? permite que tenha a coluna numa posição mais neutra eu não quero estar aqui a entrar na discussão de coluna lombar em extensão em flexão o que interessa é estar com uma posição mais perto possível do neutro é um bocado que os tipos da Kabuki também defendem do Chris Duffin defendem ali que tu queres trabalhar sempre o mais perto possível da posição neutra e eu tento procurar sempre essa posição neutra se tiver a fazer o peso muito porque a falta de dizer a hiperflexão ou a hiperflexão não é? e qualquer uma das duas pronto à partida já temos pessoas a levantar muito bom peso tanto numa forma como de outra e conseguem evitar a lesão porque são muito fortes estruturalmente mas o ideal vá se nós tivermos que ensinar a ipsis verbis e o que é que é exatamente o peso morto quanto mais neutro melhor e é um bocado que o Surt Maguile diz também que mesmo tendo um bocadinho de flexão lombar se o eixo de rotação é a partida anca e não é a partida das vértebras obviamente que o mecanismo de lesão pode variar porque se tu estás a mover a partir das vértebras obviamente vais estar numa posição muito pior para transmitir a força enquanto se o eixo de rotação é a partir das ancas e podes estar até com um bocadinho infecção lombar e tu começas a ver um deadlift de categoria internacional ou daqueles números monstros que nós vemos eles não conseguem manter as costas 100% retas e direitas mas há sempre um lugar de pressão mas nunca há osão mas nunca há osão porque toda a musculatura está ativa prepararam toda a musculatura para conseguir também levar com aquele e isso é mais importante pensar nisso do que estar a pensar obviamente excesso de extensão excesso de flexão é muito mais importante a posição neutra e manter um nível de ativação muscular grande também e estávamos a falar agora aquilo dos blocos imagina eu estava a falar que eu tenho os braços compridos que consegui chegar bem ao chão e consegui manter a coluna numa boa posição uma pessoa que chegando ao chão já está a acusar logo uma posição de demasiada flexão lombar às vezes os blocos podem reforçar aquela posição inicial do peso morto e assim consegues trabalhar a trap bar também é um bom implemento trap bar exatamente não acho que não tem mal nenhum também utilizar a trap bar eu pessoalmente gosto mais do que a barra porque sinto mais trabalho na minha cadeia posterior nos meus hamstrings nos meus glúteos nos meus músculos das costas e a trap bar acaba por ser um bocado mais dominante na musculatura das pernas nos quadríceps ok exato já agora para quem não estiver eu vou pôr-te sempre aqui para a malta saber a trap bar é esta que estamos aqui a ver porque não tem mal nenhum tu fazes na trap bar e até é bom por vezes fazeres variação de trap bar para a barra normal até te ajuda a descansar um bocadinho a musculatura toda das costas se tu és muito dominante no peso morto nas costas quando fica mais no teu eixo portanto as mãos estão fora do lado das pernas e a variabilidade é importante também e eu acho que até tem uma transferência atlética um bocadinho superior tem tem é mais vertical já para um salto e tudo acaba por ter trabalhar mais no eixo de um salto do que propriamente acho que os gás da Stronger by Science que esse também é uma referência muito boa do Greg Knuckles também tinham falado uma vez que nesse tal aspecto fizeram todo uma comparação trap bar deadlift com sumo deadlift com deadlift convencional e viram incidência muscular e acho que também tinham falado nesse artigo se não me engano também na na aplicação atlética para a performance atlética acho que é melhor para a taxa de produção de força se não me engano exato mais uma boa página para ser Stronger by Science é ótimo tem muito bom conteúdo pronto continua portanto neste momento estás a dizer que o teu levantamento de rei acaba por ser o peso morto e é mais nesse que tu te focas tu o Jorge Segurado recentemente tenho apreciado muito o Zurcher Squad que é ótimo noto que também tem um transfer grande para o jiu-jitsu e tem uma coisa boa também que é a curva de aprendizagem também não é alta quem tem ombros um bocado massacrados como eu pelo meu passado desportivo não tem que ter a preocupação de segurar a barra nas costas que infelizmente não consigo pôr a barra nas costas tantas vezes como eu queria então tenho trabalhado bastante o Zurcher Squad e noto que também tem um transfer grande mesmo para o peso morto tento manter também os movimentos explosivos tento fazer também um Power Clean que por acaso foi o que fizemos hoje gosto de fazer o Split Snatch é o Snatch em que acabo com o pé à frente que é muito menos exigente na minha cintura escapular peraí volto só aqui um bocadinho atrás estou a mostrar aqui o Zurcher Squad pronto o Zurcher Squad para quem não sabe é esta posição em que a barra está a repousar digamos assim na dobradiça do braço e essa dobradiça do braço sofre um bocadinho com esta violência que é a barra a morder a carne portanto uma dica que tu até me deste há uns tempos atrás foi usar umas Knee Sleeves umas Knee Sleeves ou uma Fat Bar também compra da SeperFit e pode utilizar o cupão salgueiro e ter 10% de desconto há lá Knee Sleeves com desenhos muito agir ou uma o que é que tu disseste? também estava a falar das Fat Bars acho que a própria SeperFit também vendo o Axl ou aqueles tampões o Axl sabes o que é que eu isso não isso nunca os tampões que as gajas usam para fazer o Zed Trust não e para pôr o pessoal fazer o squat com isso faz-me bem não, não, não squat não é só para não magoar a pelvis mas lá está uma Fat Bar é fixe também um Axl também porquê? porque o diâmetro é maior não morre tanto aqui na não morre tanto não há aquela tipo mas eu pessoalmente já gosto pois tu estás aqui a fazer sem nada que maluco tu és maluco tu és um ganda Tarzan todo nua estávamos a falar disso há um bocado também que cada vez mais gosto menos de usar cinto uso o cinto para o deadlift para o deadlift acho que pronto o peso morto acho que é o insisto mas que conselhos é que tu dirias às pessoas em relação a usar o cinto? atrasem mesmo para as séries mais pesadas não o metam logo no aquecimento como é sempre por precaução pelo menos claro o Jody Franco outra referência fixe também é isso mesmo bora continua ele tinha uma máxima que era a partir de cargas de 80% 80% estamos a falar aí de uma se não me engano é um 6RM aperte isso para me varia e quando as tu cheias de aquecimento não queres meter logo o cinto queres atrasar o cinto até porque o que o cinto faz dá um feedback neuromuscular o cinto não nos ajuda pela compressão o cinto ajuda porque muda o padrão da ativação muscular eu vi isto também no Stronger by Science o Belt Bible que eles têm este artigo se não me engano e que quando tu não usas cinto usas uma musculatura diferente acho que utilizas mais o grande reto abdominal ou seja pode servir não só como segurança mas como um emplastro para te obrigar a respirar bem e a fazer bem o bracing exatamente o bracing ajuda-te a criar aquela pressão intraabdominal a expansão daí é que está o que eu tinha de falar agora disse que sem cinto a ativação do grande reto abdominal é maior quando metes o cinto tens uma maior ativação dos transversos e dos oblíquos muda o padrão da ativação todos trabalham quando não se trabalha o grande reto quando não se trabalha o transverso e o oblíquo o padrão da ativação é que muda quando metes o cinto consegues garantir que trabalhas um bocadinho mais essas por isso uma vez tu hoje em dia estás muito mais submaximal chamemos assim para que utilizar o cinto também para alguém como tu que já é treinado e que já conhece os padrões já faz os treinos há muito tempo e que vá sabe que à partida não é com 80% do peso máximo que vai ocorrer uma lesão e é uma limitação artificial no fundo também é uma maneira de tu limitares as cargas que tu moves artificialmente não tens outras maneiras de limitação o que eu quero dizer com a limitação artificial por exemplo pôr uma pausa num squat é uma limitação à carga que tu moves e que eu desgarante que não estás a mover tanto de peso e trabalhas outras qualidades do movimento eu gosto bastante de introduzir pausas é ótimo desenvolve ali ensina-te a manter tensão naquelas posições-chave a única coisa que eu vejo às vezes com as pausas é quando o pessoal relaxa aí embaixo não gosto de ver isso depois aperta de novo e parece que é tipo foi aqui foi aqui pronto já foi não é? salvado essa voz e tudo já aconteceu quem nunca tanta vez mas por acaso olha nunca me magoei com seriedade a fazer um peso morto mas está aqui um tópico muito interessante e está aqui uma conclusão pelo menos para a questão do peso morto que é temos aqui duas fisionomias diferentes tu parece que foste feito para peso morto eu sou aquele gajo faz peso morto um bocadinho mais a sério estou uma semana inteira a andar a pato parece que estou em alavanca em posição de peso morto a semana inteira a última vez que eu te vi fazer peso morto melhoraste-me mesmo bastante não, a minha técnica é boa não melhorou mas há uns anos tu treinavas peso morto não está tão afinado acho que a técnica é muito melhor é pá, pronto a última vez que eu te vi fazer mas sai-me sempre do pelo e tive que transformar mais em leg press tive que empurrar mais o chão um bocadinho como diz o Eddie Cohen outra boa referência o melhor power lifter de todos os tempos queres empurrar sempre um bocadinho há um bocadinho de leg press pensa que isto é um leg press então é empurrar o chão com as peças e faz sentido para ti porquê? porque o que dita muito se tu deves empurrar mais ou menos é também o comprimento do fémur como se eu com o fémur comprido obviamente vai ter que ter as ancas mais em cima quando faz o peso morto para quê? para ter os hamstrings naquele ângulo ótimo para produzir força quando está a tirar a barra do chão obviamente tu não é um bom caso tens umas pernas mais curtas obviamente queres sentar um bocadinho mais e queres beneficiar dessa tal força de empurrar a barra do chão que é o teu forte tanto que para mim o ideal e os melhores são ou a trap bar deadlift fortíssimo fortíssimo em comparação com o outro claro e o sumo deadlift porque eu tenho uma boa mobilidade pronto eu tenho uma boa mobilidade e o sumo deadlift que também já te mostrei aqui a fazer há bocado é aquele de pernas mais afastadas também gosto de utilizar serve mais a minha posição eu também gosto de utilizar não ter tanta alavanca não estar tão inclinado para a frente para mim o sumo deadlift também é uma limitação artificial da carga que eu ouvo nunca vou me ver tanto de peso de sumo no deadlift como vou me ver do convencional é uma outra limitação artificial também que tu podes introduzir no teu programa de treino e nestes dias em que levantas pesado portanto tens um dia em que levantas pesado tento fazer um dia sim, um dia por semana pelo menos um dia mas nos outros dias também tens uma sobrecarga ativa de jiu-jitsu etc mas esse dia pesado depois é o que? portanto tens um movimento mais violento digamos assim depois tens o resto é acessórios? o meu treino é muito minimalista às vezes gosto onde eu gosto mais de variar até às vezes é nos aquecimentos mas o core do meu treino continua a ser isto ter um bom peso morto ter um bom shoulder press eu escolho às vezes a barra ou o one arm porque noto que tendo em conta o meu historial e estamos a falar de englometragem há uns tempos são os movimentos que são mais natural para o meu ombro individualmente até então para uns pode ser melhor o supino mas eu gosto da liberdade que a minha alma ao botar tem quando se move quando faz um shoulder press mais ou um braço até do que que a tua? mobilidade da minha alma ao plato ah da alma ao plato o que acontece tem aqui as alma ao plato e eles movem um bocadinho exato o supino estás aqui estás muito rígido é só preso contra o móvel contra o banco exatamente e o shoulder press tem essa vantagem na minha ótica em relação ao bench press sabe a mais saudável um bocado não é? acaba por ser no geral e é uma cena ficha o de scudo a não ser que alguém tenha uma mazela mesmo grave e há uma sensação satisfatória quando mandas um peso em cima da cabeça e no fundo também é algo que é muito natural para nós nós quando caçávamos também levantávamos um braço acima da cabeça eu nunca caçei estás a falar do quê? só gajas temos que ir desde que um dia caçamos e já mas pronto era esse dia mais pesado que eu faço tenho outros dias que são mais sub-máximos faço exercícios de bodyweight faço trabalho com kettlebells gosto muito de trabalhar com os kettlebells adoro kettlebells estou a ficar viciado naquela merda já tu gostas muito do juggling o juggling é só é uma brincadeira mandar o ar por acaso é só faço muito de vez em quando só para curtir um bocado e para ver se consigo não, estou a gostar muito é de movimentos transversais movimentos de rotação transversal estou a adorar e o gada também o gada eu adoro o gada o gada ainda não apanha ainda não apanha bem aquele movimento tem que apanhar um bocadinho melhor e também não tenho um gada adjet tenho um de 10 quilos é muito pesado para começar eu felizmente tenho um regulável pois tu tens um caseiro vou incrementando isso estou a ver se consigo também fazer um peso respeitável no gada o gada também é ótimo para a saúde dos ombros note que dá-me um bem-estar grande aos ombros é um movimento mais balístico também foi uma coisa que eu também vim a perceber com o tempo é que nós com a musculação pura e dura nós acabamos por espera aí estou só meter aqui gada nós acabamos por escrevi gada nós acabamos por ser pouco tridimensionais para o ombro seria interessante ter um ombro um pouco mais móvel tanto na rotação externa como interna e o gada que é isto que estamos agora aqui a ver este senhor com um ar muito assustador a fazer acaba por e assim que ele fala não percebo esta merda agora acontece estas coisas não percebo assim que nós utilizamos deixa que acabe isto pronto é isto estes movimentos assim de rotação externa e interna do ombro toda esta rotação toda esta tridimensionalidade que damos ao movimento e aproveitar o swing do corpo e o swing do gada que está a levar o peso para um lado e nós vamos para o outro é um bocado tudo isto é um trabalho de mobilidade que é muito overlooked que é muito pouco feito e negligenciado no ginásio típico e aí tens estes movimentos por exemplo quando puxas o gada estás a atuar aqui os grande dentados trabalhas os in between muscles há pessoal que utiliza este termo trabalha os músculos que normalmente não trabalhas com os outros movimentos convencionais ou estás a trabalhar com outros planos de movimento e também tem a própria natureza do movimento ser um movimento mais balístico vai de acordo a trabalhar aquelas fibras musculares que estavas ao pecado a falar das pessoas quando vão cair e aquela reação no fundo quando estás a fazer o swing com o gada também tens que acelerar e desacelerar e travar o movimento e acho que é esses benefícios que tem para a cintura escapular e para o ombro e já reparaste que não há ninguém com um gada que não tenha caparro é verdade quer dizer talvez eu eu não tenho algum caparro estás a gozar foda-se não é raro ver a malta a fazer gada que não seja grandalhão olha o tamanho destes gajos quer dizer pronto este gajo é muito grande a cena com o treino do gado é uma cena com dois mil anos é uma cena que já vem desde os persas e dos hindus que já utilizavam muito como ferramenta treino para fins militares portanto hoje em dia o teu treino também não é escrita em pedra não é uma coisa que tu vais dar uma fluidez eu e tu treinamos muito com a intuição eu é completamente intuição não é completamente eu acho que nunca consegui seguir um programa de treino do início ao fim eu já segui atenção e tive que seguir por causa do rabi porque é importante também seguir um programa de treino atenção quem nos está a ouvir e pratica alguma unidade esportiva falem com o vosso preparador físico não inventem não inventar claro não é bom falar com o preparador físico muito qualificado felizmente é uma profissão que tem vindo a crescer e há muitos qualificados e vocês hoje são o vosso preparador físico não estejam a inventar isto é para tipos como eu e tu gostam de redescobrir de reinventar um bocadinho com o exercício físico de maneira a serem mais consistentes com o nosso treino e também mudar um bocadinho o estímulo lá está se eu e tu estivéssemos estes anos todos eu e tu já estamos aqui com na boa com no ferro foi como eu mais ou menos já está há 20 anos foi um bocadinho de 6, de 7 e estamos aqui a falar de 40 anos de experiência combinada se nós só fizéssemos as mesmas coisas que sempre fizemos íamos estar muito limitados nós não podemos ser unidimensionais como estávamos a falar e tornava-se uma obrigação quer dizer é para nós um grande reduto de descontração psíquica também o treino o treino é o nosso haven safe haven longe da merda toda longe do sítio onde não tens que pagar contas onde não tens que onde não tens que estar relatórios e sei lá é um ritual espiritual é um ritual espiritual no fundo é como os próprios moncholinos também treinavam numa base diária eu não estou a dizer que sou um moncholino mas que encaro o meu treino também como algo espiritual não é só a parte física e o desenvolvimento de capacidades físicas faz-me bem mentalmente e é é algo que as pessoas têm que encarar assim para ser consistentes e para terem longevidade no treino tens que ter gosto ao treino diz que às vezes estou tão contente que vou treinar que às vezes até durmo um bocadinho pior porque estou com vontade de treinar acontece-me isso então agora já temos vocabulário para explicar às pessoas o que é que é isto do alta intensidade e baixa intensidade que eu acho que uma coisa que é muito bem pensada da tua parte é tu conseguires preservar-te durante a semana porque sim senhor treinas sete dias por semana mas há dias que são mesmo um flow soft que não tem nada a ver com aquela violência que nós achamos que devia ser um treino estamos a falar dos movimentos intensos do peso morto dos urchers para dizer o dia de alto stress alto stress gosto de ter um dia a meio da semana que não interfira com a prática de jiu-jitsu que seja com o stress um bocadinho menor lá está o tal uso dos kettlebells ou um treino com um movimento de barra um bocadinho mais simples depois tem os outros dias onde eu me gosto também de soltar e movimentar seja com hindu push-ups com os cross-ex squats aquele trabalho dos elásticos de uma vez sempre a fazer no aquecimento é quase sempre uma prática diária utilizar sempre o elástico fazer sempre o un-arm band pull tipo nós não temos puxadores nós temos elásticos e é uma maneira boa de meter um bocadinho aquele trabalho a esta musculação que também nos mantém saudáveis sem haver aquela preocupação ou aquela culpa se não fizeste quatro séries de dez não é? completamente sim porque nós entramos num processo de ah não isto se não for quatro séries de dez ou se não for isto é uma crença porque a verdade é que nós podemos perfeitamente faz uma série ou duas faz assim um circuitozinho agora passa para um agora passa para outro não sei o que bom flow faz mais uma está bom está bom está bom não mexe mais hoje está bom e foi um grande treino foi irrigação sanguínea foi a reforção de nutrientes foi bom não te acontece às vezes também só fazeres uma série desses exercícios e sentes-te já pronto e capaz e se calhar fazes e é isso mesmo é essa consistência de fazer isso numa base quase diária ou diária desses movimentos que te ajuda a reforçar esses bons hábitos eu acho isso brutal porque eu tento mesmo passar isso aos alunos porque há alunos e há pessoas hoje em dia que por causa das influências todas e das más influências porque só é sexy ver quando a malta está a levantar muito peso ou quando está a dar grandas jumps eles pensam que todos os treinos deviam ser de alta intensidade e cabe aqui agora falarmos um bocadinho do crossfit que teve coisas fantásticas e vamos referi-las mas também teve coisas que eu acho que acabaram por educar as pessoas num sentido um bocadinho tosco que é cada trem tem que ter alta intensidade e o crossfit tinha uma coisa muito fixe e quando tu tiravas o level 1 e ainda quando tiras eu acho que ainda está bastante igual segundo me disseram tu tens um bocadinho aquela máxima de que 3 dias seguidos de alta intensidade deviam ser acompanhados de um quarto dia off ok eu acho que isto é fixe mas isto significa que o teu quarto dia é off ou é recuperação ativa e depois vais para lá outra vez levar mais porrada ou seja cada vez que vais ao crossfit tu vais e sabes que vai ser sempre um treino de alta intensidade de destruição eu acho que não devia ser sempre de alta intensidade e eu acho que essa é uma das questões em que tu vais te encher de lactate e tomar um banho de lactate cada vez que vais ao crossfit aliás um próprio tipo que tem uma que é o OPT o James OPT Fitzgerald foi o primeiro gajo a ganhar os crossfit games em 2007 não estou em erro os primeiros crossfit games foi em 2007 foi o primeiro gajo a ganhar e o gajo obviamente já foi uma pessoa é aqui este senhor que está aqui à direita a conversar obviamente que é uma pessoa que já para ele o crossfit já foi muito importante mas depois começou a perceber que de facto estes banhos de lactato que as pessoas tomavam inclusive já tinha grandes grandes consequências a nível de saúde mental nomeadamente pessoas viciadas isto são palavras dele viciadas em adrenalina que já não conseguiam treinar se fosse uma coisa soft e se tu há um dia que tu estás a treinar para qualidade e com um ritmo um bocadinho mais baixo dizem ah o treino de hoje foi fisioterapia e isto é perigoso porque depois são pessoas que vão ter ataques de ansiedade e não sabem de onde é que vêm estão a treinar como forma de satisfazer a ansiedade exatamente estão a treinar como se fosse um antidepressivo pois e isso não é o treino o treino não é uma terapia o treino é terapêutico é diferente o que é que tu achas disso que eu estou a dizer eu acho que não tem mal nenhum as pessoas fazerem um treino menos intenso e acho que também estamos numa sociedade como lá está é tudo muito rápido e tem que ser tudo high, high, high tudo rápido e às vezes se eu não terei a t-shirt hoje no treino foi um treino de merda mas eu também contra mim falo e é inverno eu estes dias que às vezes vou ao ginásio e que faço lá está chamada a fisioterapia ou mesmo só um bocadinho ou faço só um bocadinho lágrimas ou faço umas séries de indo push-ups eu tenho que relembrar que isto faz parte e que é natural nós não nos sentimos sempre a 100% e o próprio treino é assim a palavra treino vem de repetição não é de nós estarmos aí todos os dias e destruir-nos nesse sentido eu acho que faz falta mesmo aceitar aceitar as nossas derrotas aceitar aceitar os momentos mais down que as pessoas têm muita dificuldade em aceitar pois e se todos os dias houver algum tipo de mensurabilidade naquilo que estamos a fazer nomeadamente quantas reps é que estamos a fazer no mínimo tempo possível quantas rondas é que estamos a fazer naqueles 10 minutos ou naqueles 15 minutos quanto peso é que eu levantei em X mesmo que digam assim é variado portanto não há problema todos os dias estamos a ter uma baliza estamos todos os dias a tentar atingir algo que pressupõe uma intensidade muito alta ou que pressupõe dar tudo ou bater um record mesmo que digam ah mas é o teu record não é o dos outros é pá está bem mas não devia ser assim eu acho que isto também pronto também depende um bocado do profissional há de certeza que há pessoas que trabalham nas próprias box de crossfit que têm essa capacidade e as pessoas não tem mal não tens que estar a dar sempre o litro não tens que estar sempre a estourar-te completamente agora quando tu tens alguém que está que tu já por vezes não estás capaz de ter alta performance e já tens esse peso em ti e não tens também o incentivo de ok não tem mal não dares o máximo acho que também é aí que as coisas podem dar para o torto e é aí que às vezes acontecem as ilusões quando nós estamos a tentar exceder as nossas capacidades tu deves treinar tão duro quanto a tua capacidade de recuperação se tu não estás a recuperar e estás numa base diária a tentar-te superar todos os dias é isto que pode dar em ilusão é quando o stress é tão alto que tu já não recuperas desse stress é o que eu vejo e é engraçado que mesmo eu e tu temos estratégias diferentes de dia soft o meu dia soft é um cardio zona 2 o teu dia soft é umas hindu push-ups umas elevações mobilidade são coisas que a longa mais dinâmica não consegues fazer com relativa facilidade a malta esquece que tu se calhar consegues meter 30 quilos ou 40 quilos à cintura e fazer elevações portanto quando tu fazes elevações normais para a pessoa típica é pesado mas para ti tu consegues fazer umas 20 elevações de seguida portanto é pá fazer séries de 8 a 10 não é uma coisa muito intensa para ti eu já disse que vou e que aqueço com séries de 5 refeições em push-ups e porque me está a doer tudo e pá pronto olha aqui é o que dá hoje já não te escreve o que é que dá hoje olha hoje não deu grande coisa é pá deixa fluir deixa fluir não te culpes exatamente trabalha um bocadinho mais dos elásticos faz movimentos que normalmente não farias faz uns overhead squats ou seja eu pronto overhead squats mentira por causa do menstrual zone não consigo fazer mas por exemplo fazer às vezes com um PVC é um movimento ótimo mesmo para recuperar e para até alongar toda a musculatura da cintura escapular yeah overhead squats só para quem não se lembrar portanto temos os braços bem esticados acima da cabeça neste caso estamos a ver com um tubo PVC depois fazemos um agachamento portanto é um exercício que requer bastante mobilidade e rotação externa em particular dos ombros e vamos bem lá abaixo mantendo o tubo PVC pronto isto pode ser feito com kettlebells pode ser feito com barra só para a malta ter um reduto visual sim Bruno mas não acho isso também tem a ver com expectativas das pessoas também que as tuas expectativas às vezes tens de baixar um bocadinho as expectativas tem que ser mais realistas eu acho que as pessoas às vezes estão sempre com expectativas como estava a falar da intensidade e por que rai é que o dia de recuperação ativa é que devia ter expectativas sequer estás a ver não é? claro é se calhar posso ir com algumas expectativas para me dar mais prazer no treino e tuza não é? de mijo vou para lá e hoje gostava de levantar se é o dia de experimentar um RM de agachamento a minha expectativa era 180 whatever está bem ok bora também já tens treino para saber que peso almejar mas o um sub 3 não sei onde no Fran whatever mas não notas que a tua vida agora com todos os fatores de stress tens à volta eu estou a pensar pronto trabalho pessoal que já é pai família família até pronto relacionamentos amorosos tudo tudo? são fatores de stress e às vezes quando nós estamos num período de grande stress o treino também é um stress é isto que eu ao bocado queria referir é que o treino também é um stress a malta se esquece que o treino não é um stress e não podemos garantir que estamos a ter tanto stress que está a exter as nossas capacidades de reparação completamente e é aí que eu e já te vi muito mal com isso exatamente foi aí que me faltou gerir as expectativas e é aqui que nós também em jeito de desabafo devemos dizer às pessoas pá nós próprios já sofremos muito com isso que é de género eu também quando fui pai não é já fui há dois anos mas houve uma altura é pá por acaso consegui safar-me bem porque eu tenho uma profissão de freelancer onde eu consigo também ajustar depois mas é pá de início eu estava tão naquela de eu não vou deixar treinar por ser pai vou provar que é possível e então parece que treinei com o dobro da intensidade e percebi que ok isto está-me a rebentar mas tudo bem eu consegui gerir mas Vita-te por exemplo numa fase em que ainda por cima tinhas muitas aulas por dia e se calhar não conseguias ter uma gestão do teu dia tão mais à vontade como eu tenho às vezes Vita-se freir Vita-se freir estavas a tentar encontrar ali um nichinho do dia para treinar e depois aparecia a mulher da limpeza no ginásio e tu foda-se tinha graça mas ao mesmo tempo eu via que estavas mal não estavas contente era a minha expectativa era pesado porque eu lá está estava muito preso a métricas como estavas a falar ao peso que tinha que fazer do agachamento ou ao peso que tinha que fazer de um deadlift ou de um press e essas métricas não tem mal nenhum nós termos objetivos de superá-las mas há fases para poder superá-las é um exemplo de como é que teria sido um objetivo bastante desafiante mas ao mesmo tempo bastante menos taxante do que implicava por exemplo fazer mais 10 quilos ou 20 quilos num movimento de força e acho que às vezes as pessoas têm que aceitar que há momentos da nossa vida que não vai dar para conseguirmos fazer certos pesos e não tem mal nenhum é só uma fase acho que é isso que as pessoas têm que perceber e às vezes todas estas fases só nos vão tornar mais fortes eu acho que as pessoas mudarem lá está o shift de capacidades físicas exclusivamente de força e trabalharem se calhar uma fase de treino mais na capacidade da aeróbia poderá ser benéfico porque depois quando forem fazer outra vez um ciclo de força a sua capacidade de recuperação vai ser bastante menor nós tivemos isso que por exemplo a capacidade da aeróbia influencia a recuperação entre treinos de força e é engraçado que era uma coisa que não ultimamente é que tem vindo a ser mais trazida à tona outra vez a malta já se esquecia do cardio de base a malta falava muito cardio de base cardio de base o que é que é isto é aquele cardio entre um x de batimentos cardíacos agora não me recordo se é entre 120 e 140 mas eu tenho ideia que estes números também é para indivíduos treinados eu também estou um bocado desligado um bocado desses mas acho que já ouvi falar ouve-se falar agora em zona 2 pronto o zona 2 eu acho que é mais importante a percepção de esforço a percepção de esforço do cardio zona 2 é pode ser uma caminhada para algumas pessoas pode ser uma corridinha muito light um jogging normalmente se for caminhada para uma pessoa típica vá minimamente treinada pode ser uma caminhada inclinada qualquer coisa que tu consigas inclusive é manter uma conversa mas que de vez em quando tenhas que ok como eu estava a dizer portanto que barely conseguirias manter uma conversa não é uma conversa à vontade é estar ali já num limiarzinho em que peraí peraí ok como eu estava a dizer e gosto dessa essa percepção do esforço daquilo que é o cardio zona 2 e é das melhores coisas porque é feito 30 minutos há inclusive uma prescrição que é por exemplo vais para a passadeira e estendias de recuperação ativa portanto cardio zona 2 que também podes fazer depois num treino de ferro atenção que é meia hora inclinação 12 e velocidade 5 30 12 5 portanto inclinação 12 velocidade 5 5 km por hora cuidado se for uma passadeira de 5 milhas por hora 5 km por hora inclinação 12 velocidade 5 estou dizendo é uma prescrição dessas de cardio zona 2 agora sendo cardio e sendo mono estrutural como se gosta de chamar o crossfit pode ser uma coisa feita no remo pode ser uma coisa feita saltar a corda para quem tiver facilidade de saltar a corda mas aí já há demasiado impacto na minha opinião não era fazer um chamado racking que é também racking também funciona mas o racking eu acho que vai imitar a inclinação no sentido em que é um andar um bocadinho mais intenso do que o andar plano portanto estás a andar plano com uma carga às costas que é o racking não é? ou então podes andar inclinado é pá escusas não ter uma carga às costas com andar inclinado já tem algum mas podes juntar as duas coisas quem tem uma boa preparação física vai fazer uma boa caminhada com altos e baixos com uma mochila e até pode estar ali pseudo a manter uma conversa e é pá e é um grande a cardio zona das peças a mal eu no meu tempo pronto era mais ouvia-se falar em termos como capacidade aeróbica potência aeróbica sabia que a manifestação por exemplo em que acontecia a capacidade aeróbica entre ali entre os 12 e os 20 minutos a uma intensidade a volta de 60 a 70% já não sei os números ao certo mas que era como nós utilizámos a prescrição do cardio na altura em que pronto também que eu fiz preparação física hoje por acaso é algo que não me preocupo tanto hoje em dia a minha maior recomendação sempre às pessoas quando querem fazer alguma recuperação ativa de baixa intensidade é andar já sabemos aquela questão de andar os 10 mil passos por dia que é benéfico aos 8 mil passos já não sei ao certo é os 8 mil seria o mínimo 10 mil é o ideal mas eu gosto muito da recomendação do Stan Efferding da Vertical Light que ele mandava sempre os atletas que ele treinava no fim de cada refeição andar 10 a 20 minutos isto tem dois benefícios um é a regulação da insulina o outro é mesmo os benefícios de andar que é benéfico para a coluna lombar que é bastante benéfico andar e acho que é uma recomendação ótima mesmo para meter trabalho extra assim que podes andar também temos que ir fazer uns rankings destes estou aqui a ver o vídeo do Cameron Haynes que é um grande amigo do Joe Rogan o caçador que é todo arqueiro o gajo e estamos a ver este senhor assim todo tatuado também que estava ali tronco nu que é o Andrew Huberman que é um neurocientista que agora está muito na moda porque tem um podcast incrível portanto quem tiver interesse chama-se Andrew Huberman H-U-B-R-R-M-A-N é Huberman muitos de vocês já conhecem de certeza o Andrew Huberman tem mais que a parte parece este é caparroso o gajo é caparroso não sabia que tinha assim um físico esta malta também tem muito acesso ao sumo eu tenho sempre na dúvida eu acho que todos dão no sumo o Cameron Haynes nem parece o Cameron Haynes até nem parece dar é pá talvez não porque o gajo faz aquelas ultramaratonas portanto eu duvido é não é o gajo faz o gajo corre todos os dias não sei se é meio maratona assim não é um disparate desses mas eu gosto isto para dizer o quê mas essa recomendação que estavas a dar também é uma recomendação muito interessante que é a do Stan Efferding mais uma pessoa impecável para a malta seguir não se assuste porque de facto o Stan Efferding é mesmo esse é o único admito que é jardado que já teve inclusive no meu podcast vocês têm um podcast meu com o Stan Efferding é pá e o Stan Efferding é uma pessoa que fala muito disto que nós estávamos agora a falar que é os 10 Minute Walks é este senhor que está aqui os 10 Minute Walks para já ele é o powerlifter não ele é o bodybuilder mais forte do mundo quando ele quando alternava entre competições de powerlifting e de bodybuilding exatamente porque dentro do seio do bodybuilding onde não é preciso levantares cargas tão astronómicas como no powerlifting para teres aquela massa muscular havia um senhor que era o Johnny Jackson eu lembro-me perfeitamente que era considerado o gajo mais era considerado o gajo mais forte do bodybuilding do bodybuilding porque levantava não sei quanto de peso morto é este gajo aqui pronto agora deve ser um vídeo mais recente porque nesta altura esta malta ainda tinha tuza por encher com força é um bocadinho como o Ronnie Coleman mas o recorde do Johnny Jackson foi batido pelo tal Stan Efferding acho que era o peso morto que ele fazia para uma e ele fazia para ir para três ou ele levantou um peso que o Johnny Jackson fez ele levantou só com uma mão foi uma cena assim qualquer a gozar não sei ele fez assim um vídeo uma vez com o Johnny Jackson pronto e a malta ficou naquela pronto é o world's strongest bodybuilder e eu gostei dessa coisa mas a vertical light é do Stan Efferding pronto acho que é excelente acho que é mesmo recomendações pá é muito fixe é muito fixe pronto e a dieta vertical do Stan Efferding caracteriza-se por lá está é mais uma dieta com o nome e logo aí faz um bocadinho de confusão a muita gente e a mim também faz um bocadinho mas eu acho que ele faz muito sentido que é estamos a falar de uma dieta que pode ser empilhada verticalmente ou seja estamos a falar de as quantidades a partir de determinada altura interessam e tu se tiveres a treinar pessoas de alto rendimento e que querem de facto maior massa muscular tu tens que arranjar uma forma e ele focava-se muito em várias coisas nesta dieta mas uma delas era evitar comidas que nos pudessem dar desconforto gástrico olha podmaps não era? exatamente olhar para os alimentos podmaps que são aqueles que provocam mais gases portanto evitar tudo o que é feijões evitar tudo o que é alho tudo o que é cebola graças a Deus substituir os brócolos por espinafres acho que ele fazia essa qual? brócolos por espinafres substituir brócolos por espinafres era que era melhor do que espinafres também cruz se não estou a erro e então havia assim algumas recomendações que era a maioria da proteína vir de ovos e vir de carne de vaca porque é muito rica em ferro e em vitaminas B mas é mau para o ambiente pronto mas é mau para o ambiente mais do que comprovado não é nada mau para o ambiente pelo menos a comparar com o resto mas pronto isso são outras nupes e não vamos entrar nisso salmão também eu recomendava muito o salmão também pelo menos um salmão como forma de micronutrientes acho que a cena da vertical era para os macronutrientes que escolhiam aspectos de alimentos reduzidos era principalmente grande fonte de escudrias carne vermelha ovos e arroz que é o arroz que consistia na facilidade de digestão que era a recomendação dele do arroz e pronto e depois tinhas os micronutrientes que ias buscar ao salmão ias buscar agora está aqui uma excelente referência portanto tens white rice porque é easy to digest great source of carbs and limited gas build up é verdade lá está o gas build up este desenvolvimento de gás dentro de nós não é portanto temos o arroz branco em vez do arroz integral que foi muito disseminado na cultura do bodybuilder durante algum tempo mas que só atrasava a digestão e que não te permitia empilhar tanto de forma vertical as calorias e fala-se muito quando queres ganhar mais massa muscular as próprias do arroz integral acho que muito mais ingesto também porque tem muito mais ah os fitonutrientes acho que isso já foi também um bocadinho desmistificado aquela coisa dos fitonutrientes e não sei o que acho que não têm mas eu experimentei os dois e realmente é sim eu acho que era das coisas que teria feito mais diferença na minha carreira desportiva era ter tido acesso à vertical light mais cedo porque realmente se tivesse trocado a massa por arroz acho que realmente a minha digestão no pré-jogo tinha sido muito mais fácil e tu disseste aqui uma coisa que o Stan Efferding também defende muito que é os micronutrientes devem ser atendidos porque a malta quando entra no mundo do bodybuilding ou quando começa a querer ganhar massa muscular pensam demasiado nas macros ah a minha proteína deve estar alta os hidratos devem estar aqui as gorduras ali mas com tudo isto que estão a fazer esquecem-se que há os micronutrientes que são as vitaminas e os chás minerais que devem estar atendidos até para o nosso sistema imunitário e para tudo o resto porque sem essa base e isto é algo que também é muito dito pelo não é o Andy Gell mas é o outro fisiologista o Dan Garner Dan Garner também fala muito nisto malta sem os micronutrientes bem atendidos vocês não têm uma base vocês não têm saúde para continuar a prosseguir e então empilhar digamos assim verticalmente as coisas portanto na linha horizontal e aqui é que é importante este gráfico este chart tens os micronutrientes que devem estar sempre atendidos e a partir daí aquilo que tu empilhas consoante o que tu queres ganhar de massa muscular ou perder ou perder de massa gorda seja o que for é que é aquilo que é variável que é então mais arroz para a malta que quer obviamente ganhar massa muscular e mais calorias etc e mais carnes em relação a isso que ele disse do arroz ele também jogava muito com os valores da insulina se uma pessoa não é sensível à insulina obviamente ele não prescrevia tanto o arroz metia mais hidratos de carbono a partir de frutas e vegetais do que propriamente o arroz o arroz ele só o metia mesmo nas fases mais de bulking e quando já tinha uma composição corporal adequada para inserir o arroz era o que ele e temos aqui alguns staples inclusive é da tua dieta ainda que eu acho que é interessante falarmos dentro dos micronutrientes pronto é fácil falar de carne e de arroz mas há coisas que as pessoas esquecem para já ele diz que a batata pode ser perfeitamente batata normal em vez de batata doce porque a batata normal em relação à batata doce a carga glicémica a diferença não é assim tanta acho que só é grande desculpa interromper quando é assada se for assada é melhor ou se for cozida não mentira se for cozida é melhor a nível da carga glicémica aqui ajudem-me se tiver a dizer algum disparate mas tenho ideia que é isto e a batata normal tem muito mais potássio por exemplo do que a batata doce e a malta começou a pensar que a batata doce era melhor porque tinha um índice glicémico mais baixo mas a carga glicémica é semelhante portanto entre batata normal e batata doce a batata normal pelos vistos até tem mais interesse nutricional nos micronutrientes nomeadamente do potássio depois temos os ovos que ele defende que devem ser inteiros por causa dos ómega 3 obviamente e da albumina temos as laranjas portanto temos os citrinos como fonte de vitamina C que também é super importante para a saúde sanguínea vá digamos assim as as cenouras por causa da vitamina A não é? mas temos aqui o cranberry juice portanto o sumo de arando que tem também bastantes vitaminas do complexo B e é um bom excelente antioxidante desculpa os laticínios para o cálcio não era? laticínios para o cálcio em particular e o augurte grego por causa dos probióticos portanto é uma dieta que cuida muito bem da tua saúde intestinal e da tua saúde de estômago digamos assim e depois temos aqui o sal também sal rosa o sódio portanto neste caso o sal rosa se bem que nós em Portugal o nosso sal grosso é empregável com o nosso sal marinho o nosso mar tem bastante iodo portanto o sal é bastante iodado o nosso sal português não precisamos estar aí e comprar o sal rosa dos Himalaias deixa que não seja o sal de mesa deixa que não seja o sal de mesa o sal grosso nós temos bom sal que tu ainda pões um bocadinho conta-me lá dos teus coqueteles pré e pós treino e não sei o que é pá que é sempre engraçado o Jorgeta está sempre aí com cenas eu gosto muito de pôr um bocadinho de sal meia colher de chá de chá não gosto sempre um bocadinho de cafeína eu gosto do meu café e às vezes eu e tu fizemos mesmo hoje antes do treino uma cápsula nem chega a 100mg entre os dois partimos a cápsula em bocadinhos e tomamos um bocadinho da cápsula de cafeína e pronto tomo BCAAs também porque a digestibilidade dos BCAAs é muito mais fácil é muito mais fácil eu estou a adorar BCAAs e era uma coisa que eu também tinha aquela cena do género BCAAs ai não serve para nada se tiveres whey certo mas eu ultimamente a whey não me ando a dar vontade nenhuma de ver a whey eu noto que não é que me caia mal mas já estou farto dos sabores há tantos anos a beber aquilo que já estou farto até o BCAA dá-me ali com água fresca durante o treino dá-me ali sabe-me melhor beber eu não não é dizer que a whey é mau nada disso eu acho que a whey é excelente mas a partir do momento em que eu tomo a whey e tiro o meu apetite para comer a comida de verdade por assim dizer a whey é de verdade obviamente não não tens toda a razão sim mas a partir do momento em que um batido de whey me tira o apetite para comer um bom bife e ao comer uns bons ovos eu prefiro não tomar a whey e comer mais proteína mesmo derivada de carnes e ovos do que propriamente estar a meter a proteína do soro de leite da whey então no pós-treino tu comes não é? tu comes qualquer coisa hoje trouxeste ovos mas pronto tudo bem que tem ali mas pronto mas fomos almoçar não foi preciso mas gosto muito de ovos cozidos quando o pessoal diz que não tem tempo para cozinhar coze ovos opa qualquer pessoa é capaz de cozer ovos depois na panela está a cozer cozam sempre pelo menos eu meto na panela e começo a cozer a 15 minutos 12 a 15 minutos depois é a maneira que consigo garantir que ficam minimamente cozidos e que quando vou descascar que eu odeio quando estás a descascar os ovos e não fica a casca odeio como é que isso depende da qualidade dos ovos eu já acho que depende da qualidade dos ovos eu tenho ovos bons e aquela merda acontece-me sempre eu nunca consigo fazer cozer no ponto de modo aquilo peel tem muito a ver com os tempos que tu dura e mal acabas de cozer acho que tens de pôr mesmo em água fria e garantir que os ovos ficam mesmo frios acho que isso tem uma influência já ouvi também o truque partes numa ponta partes na outra sopras para o ovo e ajuda a expandir o que pá já ouvi esse truque para o Konda gozar contigo é uma merda assim ele goza muito com outras coisas não conheças o Konda é que fazia uns grandes vídeos que é pena não ter tido a tua projeção que acho que tinha que tinha que truques é que ainda utilizas assim alimentares ainda ainda utiliza assim alguns truques por exemplo eu tenho um truque às vezes que é imagina que não tenho o bife que eu cozinhei depois foi daqueles que me errou ou não ficou muito grande eu penso está aqui a faltar alguma proteína na minha refeição então eu pego umas claras de ovo da Prozis e meto tipo numa tigela levo a cozinhar no microondas durante 2 ou 3 minutos na potência de 900 watts e é importante ser na potência máxima depois vocês vão perceber porquê e fica de facto uma clara cozida corto e meto um bocadinho de sal ou às vezes nem meto um bocadinho de sal e meto por exemplo na sopa fica uma sopa com claras e já meti aí mais uns 10 gramas de proteína ou 15 ou seja o que for é um grande truque é um grande truque eu também em relação a isso gosto muito ainda gostava muito do cottage cheese por acaso já andava a comprar e por acaso no outro dia vi uma entrevista do Zé Cabanesh a um tipo que é o Conjugated Cowboy acho que é o nome dele não sei Conjugated Cowboy o gajo esteve em estágio com o Bill Casmeier ou seja o Bill Casmeier foi 4 vezes homem mais forte do mundo adoro o Bill Casmeier e o gajo passou assim foi um mês a treinar com ele se não me engano e o Bill Casmeier acompanhou as rotinas todas do Bill Casmeier o que é que ele comia então mal chegaram ah eu ouvi esse podcast era ok lembro-me lá e o gajo acho que contou que mal chegou para ir com o Bill Casmeier ok vamos a isso então pararam no mercado compraram peixe o gajo corta o peixe em cima do carro da pick up e comem ali o peixe cru logo ali logo em cima da pick up logo mal o gajo acaba de chegar de viagem ah pá ele tinha uma cena qualquer ele tinha também mais um não mas este truque é para dizer o quê do cotas de cheese que o Bill Casmeier estava a dizer que nunca comia sempre a mesma fonte de proteína gostava de estar sempre a misturar fontes de proteína exatamente ele tinha duas máximas era essa continua e o cotas de cheese o gajo diz que comia imenso cotas de cheese e o cotas de cheese realmente é é uma fonte de proteína limpa é magra não tem muita gordura e a digestão daquilo é ótima adoro experimento em comer ovos mexidos com cotas de cheese logo de manhã que é é uma combinação espetacular tens toda a razão ainda bem que me lembraste disso que o Bill Casmeier tinha duas máximas uma é essa que tu estás a dizer da variabilidade da proteína portanto é pá não metas só a mesma forma de proteína só para tocares em mais aminoácidos só porque sim mete mais agora é frango daqui a bocado é bife daqui a bocado é outro e até próprio não só pela variabilidade de aminoácidos mas mesmo pelo próprio prazer que ele tinha a comer ele sentia que era muito mais fácil comer muito mais estava sempre se tivesse prazer se tivesse desejando desejoso da próxima essa entrevista estava fixe e foi essa e há outra coisa não sei se tu lembras outro truque que ele tinha que era lubrificar a comida que era é pá muita da coisa que o bodybuilder come é seca porque o bodybuilder não vai meter muito seasoning não vai meter muito não vai meter refogado nas coisas e não sei o que porque daqui a três horas ou duas vai estar a comer outra vez então metes manteiga ele metia manteiga nas cenas acho que era manteiga que ele metia ou era queijo para lubrificar para não ser tão seco também usava acho que era o próprio coto x também ele falava em lubricate the food man lubricate the food isso é engraçado há tantos truques outro truque é engraçado também por exemplo pá para quem está a perder peso tu queres mais queres mastigar mais então se tu fizeres ovos de manhã faz mais bem passados porque custam mais a comer o marco belto já disse o marco belto custa muito mais a comer o marco belto disse isso exatamente agora se tu fores uma pessoa que quer ganhar peso e queres meter boeda ovos e até queres comer os ovos e ainda a seguir comer mais qualquer coisa mete os mal passados que eles entram muito melhor é um bocadinho a mesma coisa que um hambúrguer bem passado ou mal passado claro não é pernado que às vezes o pessoal quando come um bife com natas parece que escorrega melhor não é? é mesmo a própria gordura também acho que é estimuladora do apetite tenho ideia que sim que tenho a minha impressora de nutrição lá na quem é que é o teu strongman favorito? é o Bill Casmeier? pá, adoro o Pudzianowski adoro o Pudzianowski pá, eu adoro o Pudzianowski mas é muito polémico a divisão entre ele e o Savick porque o Pudzianowski ganhou numa altura em que estavam todos não lembro do nome de como é que era a Federação Norte-Americana que na altura separou-se da Old Strongest Man não sei se era ESF International Strongman Federation não sei se esse era o nome e houve alguns estilos que ele ganhou que não estavam os mais fortes supostamente também a competir na liga do Old Strongest Man olha não sei se foi na altura também do a altura do Derek Poundstone é porque ele ganhou muitos contra o Savick mas o Derek Poundstone nunca teve não ganhou assim ganhou dois assim contra o Savick eu não sei também dois contra o Savick é um super atleta treinava seis horas por dia a cena que eu gosto do Pudzianowski que é o gajo é um atleta do caralho é isso ele treinava seis horas acho que é um gajo deste nível o gajo corre o gajo salta o gajo é muito bom agora faz MMA não sei se pá é e ele treinava seis vezes por semana e acho que era os treinos podiam variar entre três a seis horas por treino por dia já visto que é uma pessoa com esta capacidade de trabalho depois nas competições estava a ouvi-lo também o pessoal a falar que ele nas próprias competições no ele tinha um tempo para aquecer antes da prova e ele não estava a conseguir levantar a pedra e estavam a dizer epá acho que este cara não vai conseguir depois pegava a pedra aí no Savick acho que era no Stone Carry ou o Savick e limpava o malta todo mas no entanto estava ali a tentar perceber como é que a pedra funcionava será que era tipo saikin dia tipo era tanga para os outros de propósito não sei pá era mesmo um super atleta e tu vias um tipo deste nível pá que não é gordo todo musculado e ter esta performance porque de facto eu acho que o melhor todos os tempos é capaz de ser o Savick não é? acho que é muito comum entre a malta porque tem mais longevidade de carreira e tudo do que um Thor da vida eu acho que o Thor agora está noutras núpcias o gajo agora é influencer é outra coisa mas ele vai voltar ele vai voltar ao Strongman vai voltar ele recentemente acho que pôs um vídeo dele a fazer 440 para 3 quer dizer já estava com a boeda forte outra vez o gajo é pá ele por um lado nasceu para aquilo mas por outro lado eu não sei se concebo tanta longevidade de carreira porque ele é mais freak show não ele só teve agora este gajo normalmente tem uma longevidade um bocadinho curta tanto de vida como de carreira ele teve agora uma lesão chata que ela tentava ter um recorde de powerlifting magoou-se a fazer o spin fez uma ruptura de peitoral mas acho que já está a recuperar e obviamente para Strongman há muitos Strongman que recuperam de rupturas de peitoral e porquê? porque o overhead press não requer assim tanto um peitoral saudável como nós pensamos o Sven Karlsson lembras-te daquele vídeo do gajo de treinar na Noruega o Sven Karlsson teve uma ruptura de peitoral enorme e tinha números bastante altos nos movimentos de overhead press como me esquecer deixa lá ver se é possível é pá esses vídeos eram de caraças tipo lá está é que isto foi as nossas referências exatamente isto foi as nossas referências tipo quando estava a falar contigo e tínhamos falado I am the Viking Viking Power vale a pena ver esse já está aqui todo está aqui Sven Karlsson eu sei perfeito que ele diz aqui Welcome to Norway Land of the Viking e depois vês o gajo sozinho sempre sozinho na garagem a treinar com aquela cara de maluco olha os implementos do gajo na garagem olha para isto sempre sozinho o gajo diz assim One set to go One set to go isto é isto é no fundo aquela altura que a gente treinava no César lembra-se César de Jim era um César de Jim em Benfica quantos ginásios é que já treinaste? olha até me lembro por acaso comecei assim olha o primeiro ginásio de todos foi lá no direito foi o Tomás Moraes que montou o ginásio e pronto comecei lá a fazer o circuito que eles escreviam lá que idade tinhas? 16 anos quando comecei a brincar quando comecei a brincar tinha lá o circuito das máquinas e dos halteres que eles punham lá para nós fazermos depois do direito comecei a ir lá um em Benfica também que era o cardio gym cardio gym? cardio gym nada mais adequado a ti não tinha esse quad track infelizmente até fui consistente foi aí que comecei a perceber a ganhar mesmo o bichinho do ferro aí comecei a ver mesmo a ver pá, gosto disto quando começas a ver usando braços a ficar com veias e começas a ver o pessoal aí para os cafés mandar nights e ver cafés e tu começas a ganhar braços começas mesmo isto vale a pena e depois desse do cardio gym a minha mãe risse foi com isso comecei a ir ao César César pá é que era um grande ginásio era muito acertido tinha uma atmosfera fixe vias a malta treinava lá não vias muito José dos Cabos era mais malta com José dos Cabos vocês estão a ouvir as estas deste a malta treinava com halteres ou com barras não havia cabos José dos Cabos da vida eu acho muito importante que se há se há preconceito para a malta do ginásio eu também tenho que a ver para os outros José dos Cabos é aquele gajo que sabe o que é que lá está a fazer só fazer nunca é um bom sinal nunca é um bom sinal ótimais nunca é bom sinal quando vezes alguém passar 80% do treino dele nos cabos nos cabos tem que ser ao contrário true na minha opinião acho que tem pencil necks pescoço de lábios isso aí é o pior nunca serve ter um pescoço fraco eu acho que o homem que é homem não devia ter um pescoço fraco é horrível devia ter um pescoço forte pronto para a morcada jailhouse strong jailhouse strong outro bom gajo para seguir todos são lixas ah pois jailhouse strong Josh Bryant o nosso grande Josh Bryant Josh Bryant grande gajo para seguir também vocês estão aqui a ter tantas pérolas vocês aproveitem isto aproveitem que nós não duramos sempre mas olha limiting factors in mind muscle connection é este senhor aqui que tem arte que vai bater a meio mundo o gajo foi o gajo mais novo de sempre a fazer 600 de bench press que é 272 kg se não me engano tinha 22 anos quando fez isso nem sei se há ainda aqui vídeos do gajo a treinar deve haver porque ele mete sempre outro gajo treina um gajo que ele toma uma avila é este aqui olha para o tamanho deste acho que esse gajo que farm boy que farm boy era para isto o que é que tem isto da sua quinta o gajo é um australiano tu não disseste que a tua mãe tinha uma casa bacana lá em Braga temos que ir lá para Braga a fazer estas merdas adorava gravamos o vídeo a fazer isto adorava mesmo e no César olha o tamanho deste diz bem mal está assim lembras-te o Quinta isto é um Zurcher Carry lembras-te há bocado falámos do Zurcher isto é Zurcher Carry lembras-te o Quinta também do lado do César o Quinta exatamente era uma professora de filosofia e era campeão nacional de culturismo eu acho que a mal podia ver o Quinta fortíssimo eu lembro do gajo estar a fazer 220 powers de spin à minha frente para raps não sei se era 4 raps eu cheguei a ver ele fazer 200 de spin para 6 repissões exato 220 foi para o mundo eu acho que ele também foi campeão de powerlifting antes de ter metido no Hugo Quinta culturismo era professor de filosofia no clésio professor de filosofia no Manuel Bernardes é esse aí o mais à direita talvez não é isto de cima é este não não, não, não este é este de cima olha do canto superior esquerdo é este aqui é ele é fortíssimo olha é este é ele lembro-me dele a treinar lá no César me via bué de peso me via bué de peso muito forte mesmo eu adorava quando ele chegava lá o Manuel Bernardes no seu forte fiesta ao virar Iron Maiden mesmo à antiga qual é que era aquela tinha-se uma história para dizer o Manuel Bernardes que era estava tudo no start-out ginástica a ouvir aquela música Don't want a short dick man Don't want a short dick man os meninos lá dá saltinhos os pais eram os putos a saltar com a música do Don't want no short dick man não quero um homem de gaita pequena quem estava a pôr a música e os putos a saltar no plinto e o cara quem estava a ouvir quem tinha posto essa música provavelmente nem sabia falar inglês claro que não a cena é que é Don't want a short dick man já viste essa malta nos 90 conseguiu meter toda a gente a dizer eu não quero homens de gaita pequena sem ser não want don't want don't want don't want ini mini ai bons tempos caralças bons tempos não mas é pá e é isto é que a ficha que nós ainda temos tanta coisa para partilhar um com o outro estamos sempre a treinar e a tirar ideias um do outro pá tu deves ter sido o gajo ao longo dos tempos que eu mais roubei ideias porque é pá porque tens sempre coisas novas estás sempre a aprender estás sempre a ir ver podcasts estás sempre a manter esse interesse manter é o mais importante sim é isto este é o interesse a partilha da discussão mesmo que tu também fostes estamos a falar isso também fostes graças a ti nunca te vejas estagnar estás sempre tipo olha agora estou a experimentar não sei o que agora estou a fazer não sei o que mais estagnar às vezes estagna um bocadinho mas reinventa tenta reinventar um bocadinho no sentido em que lá está se eu estou a chegar a um ponto em que estou a encontrar um limite estou a sentir que já não estou a conseguir progredir aí é que é importante mudar um bocadinho o estímulo e aí é que é importante as pessoas lá está procurar as fontes de informação correta deste trabalho que estás a fazer acho que é importante por isso é também não nos perdermos muito nas redes sociais e na internet que hoje em dia a malta perde-se muito e não sabe bem o que há de fazer ainda lembro que tu estavas a falar que eu tinha sido uma referência para ti tu também fostes uma referência para mim no sentido em que quando foi graças a ti que eu ouvi falar em 5x5 que é um protocolo de treino excelente epá não estás a melhor na supina olha vamos experimentar fazer 5 séries de 5 comem peso e aumentas sempre de semana para semana 2kg ou 2kg e meio no total e na altura funcionou era simples eu nunca fui um gajo de grandes matemáticas é um treino minimalista ótimo o Bill Star quando aplicou este protocolo 5x5 ele até fazia isso em circuito sobre a intenção que era power clean squat e bench press e ele fazia 5 séries de 5 de cada em circuito o Bill Star era preparador físico de uma equipa se falar americana eu adorava ter este livro mas está para ir a 200 paus ou a 300 porque já há muito poucos no mundo mas acho que quem é mais novo o próprio o próprio Simmons o próprio Louis Simmons já ia dizer Russell Simmons o próprio Louis Simmons que é este senhor aqui que é um dos grandes gurus do ferro que infelizmente faleceu há coisa de 2 anos está aqui com o livro The Strongest Shall Survive e o Bill Star aliás todo o que o gajo escreveu e a Starting Strength que depois o Ripa Toe que era muito amigo do Bill Star vejo que os vê depois são excelentes princípios para quem quer progredir e às vezes o foco nos básicos é tão importante o Starting Strength já acho demasiado básico demasiado eu segui o Starting Strength a progressão linear eu tive pronto como tu sabes eu tive lesões na coluna eu tenho um historial da coluna que se fôssemos ali ao CUF tentar ler o meu relatório eu tive indicação cirúrgica para a minha hernia lombar aliás duas hernias lombares e na altura estava a fazer a Starting Strength e senti-me ótimo ou seja tinha os sintomas mas conseguia estar a fazer as cargas que estava a fazer a Starting Strength e aliás foi na sequência de estar a fazer a Starting Strength que me senti mesmo bem e que senti a confiança para não ter uma abordagem já agora para quem não souber de forma muito generalizada de qual é que é o método do Starting Strength e do Mark Rapetel o Starting Strength consiste numa progressão linear dos movimentos comportes o agachamento o supino o peso morto o press ok o programa ele tem descrito mesmo na própria página da Starting Strength que vejam e não muda é só plano de movimentos está ali olha até tens ali ali era do Bill Star era 5 vezes 5 e o que aquilo consiste é que cada treino aumentas a carga o truque é não começar com muito começas com um peso bastante inseguível e vais progredindo ao longo do tempo treino para treino aumenta ao início podes dar saltos maiores e ao início faz treino mais difícil dar saltos menores e a beleza do treino é a sua simplicidade ou seja todos os exercícios que fazem ali o que importa é mesmo a execução do movimento é garantir que tu tens a técnica de low bar bem de querida que fazes os passos todos do deadlift que eles recomendam do press passa a mesma coisa e despino focando na brilhante execução do movimento a progressão linear acontece eu por exemplo nunca consegui fazer tanto volume em termos de squat numa semana como quando fiz a progressão da starting strength e teve um efeito muito terapêutico mesmo na minha lombar deixei de sentir bastante desconforto nas costas quando consegui esta progressão não estou a recomendar para ninguém mas é algo que vocês devem mesmo ver é algo vale a pena perder o tempo e é um ênfase nos básicos lá está e qualquer podcast que seja feito com este senhor com o Mark Ripetow ele é uma personagem é pá o gajo é uma personagem do caraças Ripetow R-I-P-P-E-T-O-E Ripetow é pá o gajo é uma grande personagem mas pronto é a mesma à moda antiga foi graças a este programa que eu segui mas é uma grande coach obviamente eu segui só para o squat e para o deadlift porque era o que eu estava mesmo preocupado em ficar bem e me senti mesmo bem das costas e nunca consegui tolerar tanta tonelagem de treino cheguei a conseguir numa semana fazer 180 3x6 de 5 lá está a primeira semana 180 3x6 de 5 segunda-feira quarta 182 3x6 de 5 184 3x6 de 5 isto foi mesmo o auge faz a ver com simplicidade não é? é com simplicidade fiz durante quase queres também inventar demasiado é o problema fiz durante 7 ou 8 meses muito consistente lá está e foi uma altura que eu fiz um programa muito sério e que ajudou-me de certa forma mesmo a reabilitar as costas há bocado eu acho que pronto a conversa flui tanto que acabamos por não falar um bocadinho mais do crossfit porque às vezes as pessoas perguntam muitas vezes porque é que largaste o crossfit e não sei o quê e volto a dizer tanto eu como tu fomos treinadores de crossfit hoje em dia o crossfit restelo já não é crossfit restelo é crossbox restelo portanto já não é afiliado e tu dás aulas de strength and conditioning para assim dizer sim é para ação física geral já não é crossfit porque já tiraste algumas coisas que eu acho que também não eram muito boas no crossfit e podemos falar disso mas antes de mais podemos aqui também dar um praise ao crossfit tu ainda hoje estavas a dizer uma coisa quando estávamos a treinar que é as pessoas deixaram de perguntar só quanto é que tu supinas e começaram a fazer perguntas como quanto é que levantas de peso morto e isso tudo bem o peso morto já existe há muitos anos o crossfit não o inventou caramba não foi o crossfit que coisa mas voltou a meter no mapa porque não era a malta do powerlifting que estava a chegar à frente e que estava a ficar mainstream outra vez foi o crossfit que ficou mainstream foi para o mainstream e a malta começou a saber o que é que é um power clean a saber o que é que é um squat clean vá um clean alterofedismo a saber o que é que é powerlifting a saber o que é que é movimento de ginástica o que é que é um muscle up e aí há que dar o seu o seu devido elogio e nesse sentido agora na continuação que estás a dizer acho que o crossfit foi mesmo fabuloso e acho que como programa de preparação física geral foi excelente porquê? porque promovia a utilização destes movimentos agora qual é que é o problema na minha ótica é quando o crossfit deixa de ser um programa de preparação física geral e passa para ser uma modalidade esportiva que por um lado é uma excelente fonte de marketing isto é um marketing do caralho estes atletas a executar estes movimentos com estes físicos é muito chamativo mas ao mesmo tempo também lá está vem naquele tema das expectativas se calhar muitas pessoas não devem ter expectativas de ficar com com estas pessoas lá está aquela tal história dos esteroides ah sim pronto então isso aí é mato não tem mal nenhum competir óbvio mas lá está é importante também saber competir de acordo com as nossas expectativas e o crossfit aí pronto é difícil porque ao mesmo tempo os jogos de crossfit e os crossfit games são uma grande fonte de marketing mas ao mesmo tempo também pode dar aso a que se desvirtua a filosofia do crossfit enquanto programa de preparação física geral eu acho que sim acho que se alguém me disser assim eu acho que o meu maior problema com o crossfit neste momento é alguém diz assim se Algueiro eu faço kickbox duas vezes por semana recomendas que eu faça crossfit para ficar em forma e me ajudar no kickbox eu já não eu vou dizer que não perguntavas-me há 5 anos atrás eu dizia ah ah faz que isso é bacana mas agora vendo como como continuou a ser e que não houve qualquer tipo de remodelação da metodologia porque eu acho que devia haver não é um método de strength and conditioning puro e duro não é tão generalista assim transformou-se numa coisa muito mais é outra modalidade é quase como dizes assim epá eu não dizia para tu ir jogar ténis para ficares bom para o kickbox é outro kickbox que tu vais fazer é outra modalidade é uma modalidade em si é bonita tem muita coisa boa dá-me prazer fazer watch de crossfit tal como a qualquer outra pessoa que já experimentou e que sabe que dá uma tuza do caraças mas como modelo de preparação física generalista que me vai servir para depois ser bom no kickbox ou bom no judo ou bom no no hockey ou seja o que for já não acho que seja nisso também estou completamente de acordo daí é que ao bocado disso vocês têm que falar com o vosso preparador físico o preparador físico compreende as exigências biomecânicas e a fisiologia do esforço que é a modalidade que está em questão e o crossfit por vezes não respeita essas essas variáveis porque se eu já estou a fazer uma modalidade que é por natureza muito lática e vou fazer um treino exclusivamente de caráter elático estou a reincidir estímulos não é e lá está um preparador físico que está a pensar no processo de treino de modalidade vai pensar no desenvolvimento das capacidades físicas de modo holístico e o que acontece com um programa muito pouco geral como o crossfit é que isto não é pensado pronto como estávamos a falar um bocado tenho outro problema com aquilo que estás a dizer também mas continua desculpa que faria muito mais sentido lá está ter aquela base de força inicial e fazer lá está o contexto do metcon na sequência do treino de força acaba por ser também acontecem algumas bocas de crossfit aliás acontecem bastantes sim e é benéfico atenção e é benéfico mas há aqui um problema com aquilo que tu estás a dizer na minha opinião que é estás a dizer o teu preparador físico o que é que isso quer dizer quer dizer que a malta que nem toda a gente tem dinheiro para ter um PT ter um PT seria sempre se hoje em dia me perguntassem qual é que era a pirâmide de escolhas eu dizia que primeiro é sempre teres um PT teres alguém a tratar de ti uma, duas, três vezes por semana o arame alguém credenciado e com habilitação mas isso nem toda a gente tem dinheiro ok porque tu numa box de crossfit se calhar pagas 80 ou 90 euros de livre trânsito e um PT se calhar com duas aulas com o PT já foi esse dinheiro todo pronto e então há muita malta que é tipo ah se o arame não tem esse dinheiro ok então a segunda hipótese a meu ver a meu ver e uma vez que ainda não existem muitos locais como o vosso de strength and conditioning mas a segunda hipótese seria ir para um crossbox restelo ou alguém que faça um trabalho semelhante alguém que esteja muito mais a fomentar strength and conditioning e não é para puxar a brasa à vossa sardinha é mesmo porque eu gosto e vejo o vosso trabalho senão também não estavas aqui pronto e terceiro eu acho que ainda assim é melhor adquirires ires para o ginásio e adquirires de alguma forma nem que seja na net e também não é puxar a brasa à minha sardinha mas é mais fácil tu adquirires um template tal como tu fizeste com o starting strength de um tipo de treino que seja de progressão linear que não seja demasiado variado mas que tenha lá os trâmites todos algum trabalho de explosão para os tendões trabalho de força e depois trabalho acessório e depois se tu quiseres enfiar o card e no final uns circuitzinhos e não sei o que também podes se houver um programa que tenha isto tudo mais facilmente tu pagas um X por um programa online que tu arranjas de duas ou três vezes por semana para complementar o teu trabalho então de kickbox seja o que for ou de outra coisa qualquer ou então mesmo que só queiras preparação física e depois então vais para um ginásio qualquer da tua escolha mais próximo de ti de preferência escolhe sempre um ginásio próximo de ti que é para ter a certeza que vais que depois não dizes e está um grande trânsito não vou e só por último é que eu meti ao crossfit ou seja na hierarquia das possibilidades concordas com isto que eu estou a dizer? Completamente óbvio essa hierarquia está mais que estigmatizada e voltando outra vez aí ao à hierarquia de possibilidades sim e de escolhas que a última é mesmo importante escolher um programa que tenha por base o desenvolvimento de força máxima e as outras capacidades mais específicas irão ser trabalhadas na própria modalidade ou no próprio programa que tu também subscreveres neste caso até porque a especificidade está no kickbox eu aqui estou a utilizar o kickbox de forma meramente o jiu-jitsu o kickbox o baseball o que for seja o que for o paddle whatever porque tens aí a especificidade especificidade é o trabalho de campo é o que tu estás a fazer no campo ou no ring ou seja o que for depois o resto é a preparação física geral e aumentares e agora tu falaste em força máxima e ainda bem que falaste nisso porque aumentas o limiar da força máxima de forma geral com movimentos mais padronizados de força e o teu output de fibras musculares é superior aumentas o teu limiar tens uma caixa maior de ferramenta de força e de output que depois por magia transfere para o teu desporto e de repente estás mais forte no desporto também e é isso que a investigação demonstra que quando tu olhas para o gráfico força-volucidade por assim dizer tu tens assim uma curva assim quando trabalhas na porção da força toda a curva da força-volucidade sobe agora se só trabalhas na porção da velocidade a curva sobe muito menos do que subiria se trabalhas só no desenvolvimento de força máxima porquê? porque o que é que é a explosão e a taxa de produção de força? no fundo é força demonstrada muito rapidamente num curto espaço de tempo mas se tu não tens força o que é que vais demonstrar nesse curto espaço de tempo? é e daí é que é importante tanto o treino de força que é mesmo para garantir que tens alguma coisa para demonstrar nesse espaço de tempo respeitando sempre os sistemas energéticos porque é diferente o sistema energético de tu fazeres três repetições com o máximo de carga do que fazeres por exemplo quinze repetições ou do que fazeres uma corrida de quinhentos metros e tal como é diferente fazeres uma corrida de duzentos metros versus uma corrida de dois quilómetros tudo isso são segmentos que tu depois deves abordar e ter um bocadinho de cada coisa consoante o que tu precisas para a tua tarefa isso é muito importante depois há aquelas coisas que eu considero cancerígenas do crossfit utilizo esta metáfora do cancro livremente porque eu acho que não faz sentido nenhum dar alterofilismo com barra com barra alterofilismo a pessoas de preparação física geral e acho que nós podemos substituir esse modelo por outras coisas igualmente sexys porque são movimentos altamente técnicos portanto a curva de aprendizagem é muito alta a curva de aprendizagem é muito muito alta a não ser que tu me digas assim eu já tinha eu já tinha escola de levantamentos olímpicos portanto torna-se uma coisa um bocadinho mais fácil pronto só para dar aqui um bocadinho de visão temos aqui um atleta olímpico a fazer um snatch por exemplo se calhar até vai fazer em câmera lenta não faço ideia mas pronto só para a malta saber do que é que eu estou a falar estamos a falar do arranco estamos a falar do snatch e estamos a falar do clean do arremesso ou melhor do clean and jerk o arremesso que é metido ao peito e o arremesso lá para cima que é aquele exercício que se vê nos jogos olímpicos pronto epá isto não é à toa que a malta trabalha e trabalha anos e anos e anos para chegar lá e fazer uma coisa que dura 5 segundos a fazer nem tanto no caso do snatch dura 1 segundo mas pronto isto para dizer o quê? não faz sentido nenhum e a máxima do crossfit lembras-te que no level 1 diziam isto que era as necessidades dos nossos avós e dos atletas olímpicos não diferem em género mas em grau o que ele queria dizer com isto era que tu podes dar um snatch a um atleta olímpico e podes dar um snatch à tua avó para fazer mas a tua avó faz com o tubo PVC e o atleta olímpico faz com 150 quilos ou 200 isto está errado a meu ver é porque não faz sentido nenhum a minha avó não vai beneficiar nada de aprender o snatch é que mesmo com o PVC poderá não conseguir estar nas posições corretas necessárias para ir escutar o snatch pode não conseguir segurar e é um movimento altamente explosivo eu já vi malta a lesionar-se a fazer o snatch com o tubo PVC mas pronto também não tinham aquecido bem não sei o quê mas nem é tanto por aí se calhar nem é por ser explosivo eu daria outros elementos explosivos mas é tão técnica é explosão com técnica e é muito mais importante encontrar se calhar adaptações do movimento olímpico para atletas por exemplo vou dar o exemplo da minha área que foi o rugby em vez de estar a procurar fazer uns quatro snatch eu posso ensinar por exemplo o split snatch que é o snatch old school obviamente também ainda é muito técnico mas só estou a querer fazer um ponto posso fazer modificações do exercício olímpico e é isso que às vezes num contexto de uma aula de crossfit pode não acontecer eu tenho necessidade de fazer uma modificação de movimento e posso não fazer a modificação a não ser que tenha lá um profissional que consiga dar essa atenção no meio de 15 ou 20 pessoas que estão a fazer a aula eu acho isso difícil mas quando o próprio programa de treino é pensado para responder às necessidades específicas da modalidade obviamente em vez de estar a fazer um snatch eu posso fazer um snatch pull e assim já também esses é que eu acho que são mais interessantes obviamente e aí retiras grande mas isso não é o Olympic Weightlifting porque é uma variação do movimento Olympic Weightlifting mas não deixa de ser um trabalho muito interessante de explosão exatamente mas é uma variação do movimento de halteirofilia que no entanto não é halteirofilia pura e que pode ser utilizada por exemplo para atletas bem que por exemplo atletas de modalidades que envolvam muito os ombros o snatch nunca será uma boa ideia mas é muito melhor por exemplo estar a trabalhar um power clean por exemplo para jogadores de rugby é um power clean é um movimento excelente mesmo estamos aqui a ver um clean pull também um clean pull que é super interessante estamos a falar no fundo de algo que até parece não é exatamente igual na técnica não interessa agora para o que estou a dizer mas parece um peso morto em que tu depois dás uma extensão forte da anca ao nível do joelho e da anca que é para poderes subir a barra um bocadinho portanto não é um peso morto obviamente e a técnica é completamente diferente mas para quem está a ver o olho nu é só para a malta saber o quanto isto não é tão técnico do que está de facto a fazer e a levar ao peito outras variações e não deixa de ser interessante sim outras variações também que pode ser muito interessante para atletas e que tem uma curva de aprendizagem muito menor é por exemplo os movimentos de strongman por exemplo um tire flip sem dúvida alguma virar um pneu poderá ser bastante interessante para um volta a dar o exemplo do rugby para um jogador do rugby porquê? porque o skill levantar um pneu é muito menor e aprende-se muito mais rapidamente do que estar por exemplo a fazer um clean e não tem a exigência de segurar a barra à frente e ao mesmo tempo também acaba por ser um movimento de explosão de anca aqui estamos a entrar num ponto muito saudável que é nós estamos a criticar estamos sim senhora mas estamos a dar propostas estamos a dar propostas de substituição daquilo que são elementos que são sexys no crossfit e que nós sabemos que se agora de repente a malta do crossfit tirasse todo o halterofilismo havia uma lacuna que tinha que ser preenchida que era de repente os atletas chegam à boxe ou os clientes e dizem mas tu consegues pôr outras coisas que de repente fazem as pessoas começarem a gostar destas coisas e depois dizerem um dia assim ai realmente já não sinto falta nenhuma dos snatch dá-me o pneu dá-me o pneu é verdade e tu consegues trabalhar a explosão de uma forma muito menos técnica grande exemplo que tu disseste agora do pneu mad ball throat também não há nada melhor do que arremessos de bola contra a parede que para mim é das melhores coisas só para dar aqui um exemplo temos aqui rotational mad ball throws em que está este pescoço de lápis aqui a mandar uma bola contra a parede ele até está a fazer com uma slam ball se não estou a erro isto não é bem aquilo que eu mais diria para fazer mas não interessa a malta utiliza que pisse este gajo mas pronto fez os gajos de lançamento de pesos eles utilizam muito mas pronto a malta entende bolas violentas contra a parede diz, diz, desculpa é como este gajo está a fazer isto é mesmo assim olha tem mesmo o próprio levantar a tira dos barris que se viste no strongman também pode ser utilizado para atletas nós chegámos a fazer isso também de pegar num peso 8, 10 quilos e atirá-lo acima da cabeça também é uma variante ótima e alternativa por exemplo ao clean o grande Phil Daru que também já esteve aqui em Portugal e que eu acho que é uma página excelente para seguir um canal de youtube muito bom Daru Strong D-A-R-1 ele faz muito trabalho de preparação física com os seus atletas e grava os vídeos e são vídeos curtos mas intensos de 12 minutinhos uma coisa que valha é um modelo muito giro de vídeos também mais kettlebells e complexos kettlebells acho super interessante como primeira componente de treino ou mesmo arranjarmos um kettlebell bem pesado o problema com os kettlebells é que os kettlebells não são pesados o suficiente podes arranjar um kettlebell maior podes usar dois kettlebells podes assinar uma banda elástica ao kettlebell o crossfit fez uma coisa que me faz um bocadinho de confusão que é tudo bem trouxeram à tona algumas ferramentas que já ninguém utilizava tipo medball mas agarraram na medball e só meteram a malta a fazer wall balls claro e ao medball fuck dude fuck é o mesmo que dizer assim tens aqui um milhão de euros e vais sempre ao mcdonald's todos os dias é tipo não man vai ao comprimento também de vez em quando foda-se tipo pá wall balls portanto estamos a falar de um exercício em que alguém está a fazer um agachamento e a mandar a bola contra a parede pronto é este que esta senhora está aqui a fazer ou que vai fazer pronto é pá caramba tanta explicação pronto é só isto é pá mas a verdade é que e depois a malta ficou apaixonada por fazer com 9 kills e com 12 kills e não sei o que mas tu pegas em 4 ou em 6 kills que dá perfeitamente para fazer movimentos balísticos e fazes então esses arremessos contra a parede de várias formas diferentes é pá e tens aí um trabalho de explosão brutal que vai transferir para o ténis para o paddle para o box para tudo é sexy dá para dizer mandar uma merda contra a parede nós no rei tivemos um preparador físico aliás não utilizava movimentos olímpicos e só utilizava lançamentos de bolas não era bola medicinal ele arranjou mesmo os engenhos que eram os pesos de lançamento do peso e nós fazíamos overhead throw front throw não fazíamos muito com restações apesar de tudo mas lá está depende do objetivo que tu queres tu queres algo que obrigue-te a explodir da anca violentamente um engenho que nos casos o peso serve perfeitamente para isso porque no resto é pá pronto temos depois alguma crela pronto só para sugerir mais uma coisa ou outra temos complexos kettlebell e temos depois a poliometria tudo o que é saltos é pá e dentro dos saltos há tanta coisa há saltos laterais saltos laterais saltos para a frente saltos para cima knee aqueles saltos em que estás de vais dos joelhos knee saltas dos joelhos para uma posição atlética vai em que estás tipo com os dois pés no chão e depois daí saltas com os joelhos ao peito saltas por cima de hurdles saltas para a caixa saltas para a caixa uma perna saltas back squat com a barra nas costas uma coisa old school tudo bem hoje em dia já se usa mais trepar com progressão mas sim tudo isso saltar a corda é um excelente movimento de coisa isso também é outra coisa que a malta começou a fazer saltos à corda singles e depois passou para double unders e nunca ninguém se lembrou de saltar a um pé saltar a outro pé ou fazer aquelas coisas com o David Weck fazer corrupções exatamente o que o David Weck faz é pá tudo isso são trabalhos sexys que podem ser feitos sem estar sempre a ir a correr para o weightlifting e para os muscle ups depois relativamente aos medcons e outro tipo de exercícios que se faz e já agora terminando aqui a parte dos cancros do crossfit os keepings eu continuo a não entender porque é que se fazem keeping handstand pushups quando eu vi pessoas à minha frente a cair de cabeça no chão 30 vezes de seguida e são pessoas que eu tenho a certeza absoluta que nunca treinaram o pescoço na vida para proteger a sua cervical os fisioterapeutas agradecem aliás que o pessoal faça isso e os keeping movements no fundo porque tu vês muito pessoal que não é capaz de fazer um bom número de strict pull-ups por assim dizer imagina seja 10 ou 6 e saltam logo para as versões de keeping porque olha para esta rapariga a fazer olha para esta atleta a fazer para já ela é atleta não é e depois ela está a descer devagarinho para posar a cabeça depois faz o o keep portanto desce devagarinho para posar a cabeça ao menos desce devagar dobra as pernas certo e depois faz o keep portanto faz este balanço para poder esticar os braços mas ela está a descer devagar e a posar a cabeça devagarinho eu tenho a certeza que nem ela nem ninguém e muito menos as atletas as atletas e os atletas que eu vi à minha frente a fazerem isto é feito para tempo numa competição ou numa box em que tu estás a fazer três rondas de imagina 15 handstand push-ups com keeping mais 15 keeping pull-ups e mais não sei quantos wall balls imagina é claro que ela vai não vai fazer tantas vezes esta lentidão a descer esta fase excêntrica ela vai cair com a tromba no chão e mete o que para proteger uma toalhinha ora bem tu vês isto a acontecer só neste exemplo deste WOD que eu acabei de dar eu falei entre as rondas 3 vezes 15 portanto estamos a falar em 45 vezes que ela bateu com a cabeça no chão epá é grave é grave alguém achar que é inteligente o suficiente para dar uma aula de educação física que seja e que veja 20 alunos seus a fazer esta merda isto é grave na minha opinião pois aí é o que entra as boas adaptações porque não fazer um spike push-ups com uma alternativa push-up é tão melhor e é exigente é isso é tão melhor atenção e uma pessoa que ela controlou agora mas também estavas a falar agora do número de refeições ela é capaz de controlar a descida mas não consegue fazer a força para cima ou seja o que é que isto diz tem ali um déficit de força uma pessoa que tem um déficit de força fazer 45 repições excêntricas não é que era o que tinha de falar 3 rondas de 15 45 repições excêntricas imagina o dano muscular que vai surgir e o custo de recuperação que vai sair desse treino só porque dá ênfase à fase excêntrica de uma carga que ela não consegue produzir força de modo concêntrico e a verdade é que ela depois a bem dizer da eficiência que ela quer fazer o máximo de reps no mínimo tempo possível ela vai cagar para a fase excêntrica porque é mais inteligente cagar para a fase excêntrica para poder prosseguir em frente e é por aí que eu estou a dizer e pronto e aqui temos sempre bons exemplos nos skillings o crossfit sempre esteve muito bem porque de repente fez aqui este spike push ups em que a malta metia os pés em cima da box isto é ótimo isto é um grande exercício é com poucos recursos que conseguem para o pessoal fazer um não sei se ela pôs a miúda a fazer a mesma flexão mas creio que sim pronto está aqui estão a ver não é propriamente uma atleta intergalática que está a fazer isto é uma miúda normal que gosta de treinar e que está a fazer com a relativa facilidade do movimento portanto é muito melhor optar por isso e sinceramente eu não ia muito mais longe do que isso nomeadamente se tiver alguma forma depois é fazer com déficit isso é bacana também mas isto também é pronto é a própria cultura que às vezes é o problema porque tu criticás a profissionais dizem pá não faças assim fazes com adaptação ah não eu consigo quantas vezes é que já não ouviste isso só que está claramente esse sofrimento está claramente a fazer mal tu dizes não faças isso e até tens de zangar às vezes e depois eles às vezes ficam zangados contigo no sentido em que tu estás a nivelar para o baixo porque depois preferem ir para uma boxe onde os deixam fazer essas merdas à vontade e isso é que me chateia mas tudo bem isso aí é a prerrogativa deles estamos aqui para fazer o nosso melhor e nós fazemos o nosso trabalho acho que sim acho que isto é uma conversa interessante é uma conversa onde as pessoas podem retirar muitas ilações acho que vamos tocar em algumas pessoas que têm a nossa idade umas pessoas mais avançadas mas regra geral acho que conseguimos mostrar tanto àqueles que ainda são novatos como àqueles que já são experientes mais ou menos do que nós que há sempre vários caminhos e quais é que são as possibilidades e o céu é o limite no que diz respeito a strength and conditioning por isso obrigadão e a vocês quero-vos dizer que dicas de salgar.pt vocês treinam a partir de casa treinam comigo três vezes por semana às 18h30 eu vou ter a vossa casa querem mais o quê às 18h30 vocês estão via zoom a levar comigo ou com o Luís Morgado que também dá os treinos comigo e temos todas estas nuances dentro desses treinos até porque vocês aqueles halteres que têm a ganhar ferrugem ou a bicicleta que está lá podre e que estão a utilizar como cabide vocês podem utilizar tudo isso é válido para os treinos eu estou sempre a dar opções e mesmo que não possam às 18h30 vocês vão ao site dicastogar.pt vão ao login da área de cliente e têm lá os treinos todos ou seja vocês podem fazer à hora que vocês quiserem não tem que ser às 18h30 porque às vezes a malta ainda está no trabalho ou está a cuidar dos filhos ou seja o que for outra coisa também é a aplicação de treinos de programa de treino para ginásio que se vocês forem já vai estar aqui na descrição o link mas se vocês forem a dicastogar.pt e forem à secção loja vocês têm lá a loja é logo o primeiro produto e temos um plano de treino para máquinas de guerra que é mesmo assim que é o plano de treino que eu acho que é mais completo que tem um bocadinho tudo isto que nós estávamos a falar e que é neste momento é cinco vezes por semana mas com um deles que é mais recuperação ativa e mobilidade e depois temos um programa para mulheres que é as guerreiras do Salgueiro que normalmente acabam por ter vontades digamos assim dentro do fitness um bocadinho diferentes e se calhar não querem tanta hipertrofia do tronco ou dos trapézios ou dos braços e querem um bocadinho uma hipertrofia mais direcionada para glúteos para pernas se calhar um bocadinho mais de trabalho de cor um bocadinho mais de cardio e mobilidade tudo isto está tudo isto está confeccionado na programação das guerreiras do Salgueiro portanto escolhe o teu veneno vai então ao site que está aqui na descrição e escolhe o teu veneno porque por 15 dólares mensais 15 dólares mensais podes ter uma programação de treino que tu utilizas então no ginásio e que consegues aplicar também mesmo se fizeres outros esportes tal como nós falámos ao bocado é isso e é o código salgueiro na semprefit todo o material de ginásio que tu comprares semprefit.pt tens 10% de desconto com o cupom salgueiro e tens ainda a prozis com o cupom salgueiro ou salgueirão que te dá 10% de desconto mais ofertas portanto continuem a utilizar os cupons porque nós estamos sempre a tratar de vocês nesse departamento malta portem-se bem façam like partilhem e até ao próximo até à próxima depois é para disso treinos a parte vá um abraço e aí e aí e aí e aí